Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento a diretora Elisa, o nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, secretário-geral, doutor Ricardo. Temos no momento o quórum de dois diretores. Então, portanto, temos que, aguardando aqui, o diretor Elvio não participará. Não temos quórum ainda completo para votação. E vamos aguardar se os demais diretores se juntam ao longo da reunião para iniciar votações. Então, sobre a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro assim aberta a 36ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Temos comunicados a fazer. Nesta terça-feira, a ANEL vai participar de duas audiências públicas na Câmara dos Deputados. A primeira inicia às 9h30 da manhã na Comissão de Minas e Energia para debater o projeto de lei 414 de 2021, que é o PLS 232 do Senado, que trata do aprimoramento do modelo regulatório e comercial do setor elétrico com vistas à expansão do mercado livre e das outras providências. A agência será representada pelo Superintendente de Regulação de Mercado, Júlio César Ferraz. E também participaremos de outra audiência pública no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ainda nesta terça-feira, às 16h, na Comissão Legislativa Participativa, para discutir a devolução ao consumidor dos créditos tributários decorrente de decisões judiciais, excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS, incidente sobre as tarifas de energia elétrica. A ANEL será representada pela Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira, Camila Bonfim. As duas audiências acontecerão virtualmente e serão transmitidas no canal no YouTube da Câmara dos Deputados. Já amanhã, dia 29, quarta-feira, a partir das 10h, a ANEL vai realizar virtualmente a audiência pública 24-2021, de que tem objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia Hidroelétrica São Patrício, a CHESP, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2021. A audiência vai estar vinculada à consulta pública 57-2001 e será transmitida pelo canal da ANEL no YouTube. Os interessados em fazer a exposição oral durante a audiência devem encaminhar os seus vídeos até às 12h, dessas terça-feira, 28 de setembro. Também na quarta-feira, 29, encerra-se o prazo de contribuição para a tomada de subsídio 13-2021, de que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta de elaboração da agenda regulatória BN 22-23. Na quinta-feira, a partir das 10h da manhã, a ANEL vai realizar virtualmente a audiência pública 26-21, que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a CEE, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2021. Essa audiência está vinculada à consulta pública 58 e também vai ser transmitida pelo canal da ANEL no YouTube. Os interessados em fazer a exposição oral devem encaminhar seus vídeos até às 12h da quarta-feira, dia 29. Ainda na quinta-feira, dia 30, a partir das 10h, teremos a ANEL e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em conjunto, vão realizar o primeiro leilão de energia nova, a menos 5 de 2021. O objetivo é atender a demanda do mercado das distribuidoras. Nesse leilão, pelo lado da oferta, estão cadastrados 1.694 projetos, o que totaliza mais de 93.900 megawatts de capacidade que vai ser ofertada no leilão. Os contratos oferecidos terão o início de suprimento a partir de janeiro de 26 e terão duração de 25 anos, a depender da fonte. E todas as etapas do leilão serão realizadas virtualmente e o público poderá acompanhar a situação dos lotes pelo site da CCEE, que é www.ccee.org.br. Já na sexta-feira, dia 1º, encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública 5021, que tem o objetivo de obter subsídios para as alterações da Resolução Normativa 804, de 2018, que dispõe sobre o cadastro institucional e a notificação eletrônica no âmbito da ANEL e das outras providências. E, por fim, na segunda-feira, dia 4, temos que se encerram prazos para as contribuições de participação pública realizada pela ANEL em dois processos. Primeiro, a consulta pública 1821, que trata da consolidação dos atos normativos relativo a direitos e deveres do consumidor e do usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica e transferência de ativos de iluminação pública, bem como para o relatório de análise de impacto regulatório AIR. E também encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública 52, que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática procedimentos de distribuição PRODIST. Também na segunda-feira, dia 4, a partir das 16 horas, no Ministério de Minas e Energia, a ANEL realizará a cerimônia de assinatura dos contratos de concessão de transmissão referentes ao leilão número 1-2021. Esse leilão propiciará a economia brasileira investimentos de 1,3 bilhão. As empresas vencedoras arremataram 515 quilômetros de linha de transmissão e 2.600 megavolt-ampere de capacidade de transformação. O deságio foi de 48,12% em relação ao preço inicial ofertado. Isso significa que a receita dos empreendedores para exploração dos investimentos ficará menor que o previsto inicialmente, contribuindo para a modicidade tarifária de energia. Bom, são essas as atividades da ANEL na semana. Estão todas bem colocadas. E destaco a realização do leilão na quinta-feira e a cerimônia de assinatura do contrato de concessão pela ANEL, que desta vez será realizada em solenidade no Ministério de Minas e Energia. São esses os informes dos dias, senhores diretores. Vamos para deliberações. Então, vamos deliberar a ata da 35ª reunião pública ordinária de 21, que foi a reunião, a ata da reunião passada. Então, submeter a votação à ata da 35ª reunião pública. Aprova a ata. Eu também aprovo a ata. Temos dois votos. Então, fica suspensa a votação à ata, senhores diretores. Ah, o doutor Efraim já entrou. Então, declaro aprovada a ata por unanimidade dos votantes. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência, de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia, senhor diretor-geral, senhor diretor Efraim, senhor diretor Elisa, procurador e a quem estamos assistindo. Informamos que a pauta da 36ª reunião pública ordinária foi publicada com 69 itens. A deliberação em bloco será dos itens 12 a 69. Com retirado de pauta os itens 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A pedido de sustentação oral para os itens 9 e 69, assim como preferência. Informamos ainda que os votos e atos dos processos disponibilizados no bloco estão no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro, o bloco dos itens 12 a 69, exceto os itens destacados 15, 32 e 69. Depois, já na ordem de preferência, os itens 2, 11, 1, 69, 10, 15 e 32. Agradeço ao secretário-geral e vamos perguntar aos diretores se existe alguma manifestação sobre os itens do bloco. Em não havendo, vamos submeter os itens do bloco para votação. Então, em votação, o bloco. Aprovo os itens remanescentes do bloco. Senhoras diretores, eu também aprovo o bloco. Também aprovo o bloco e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 36ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 21. Vamos dar início, então, à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento. E tem dois da pauta. Processo 48.500.005055-2020-53. Assunto, reajuste tarifário anual das permissionadas de distribuição de energia com aniversário em setembro de 2021. Diretor, relator, Elvio Neves Guerra, mas, na sua ausência, o voto será lido pela diretora Elisa. Bom dia a todos. As regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica estão definidas no módulo 8 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE. As permissionárias envolvidas no presente processo tarifário que possuem aniversário contratual em 30 de setembro de 2021 estão apresentadas na tabela 1 do relatório. Em 17 de fevereiro de 2021, na sessão do sorteio público ordinário nº 6, o processo foi distribuído à relatoria do diretor Elvio. Em 27 de agosto de 2021, foram homologados os novos valores de subvenção para as permissionárias e concessionárias cooperativas com baixa densidade de carga supridas pela Celeste e distribuição. No meio da nota técnica 222, de 22 de setembro de 2021, a SGT consolidou o cálculo dos processos tarifários das permissionárias com data de aniversário contratual em 30 de setembro de 2021. Por fim, em conformidade com o disposto do artigo 10 da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, com redação dada pela Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, em consulta realizada ao cadastro de inadimplentes administrado pela Superintendência de Administração e Finanças, identificou-se que todas as cooperativas se encontram adimplentes com suas obrigações intrasetoriais. É o relatório. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral Daniel. Senhoras e senhores diretores, a Procuradoria se manifesta pela aprovação do reajuste tarifário. Solicito, então, ao secretário-geral que projete a apresentação técnica solicitada à área. Bom dia a todos. Meu nome é Cecília Magalhães Francisco, especialista em regulação na ANEEL, da Superintendência de Gestão Tarifária. Eu vou apresentar para vocês o processo tarifário das permissionárias cooperativas de distribuição de energia elétrica que fazem aniversário em setembro de 2021. Esse processo é um processo que tem 21 permissionárias, por isso a gente é uma equipe grande. Quem são os responsáveis? O Francisco Fae, que é o coordenador de distribuição, eu, a Érica, a Ana Lúcia, o Fernando, o Gustavo, o Devete e toda a equipe de estrutura tarifária da Superintendência de Gestão Tarifária. Além disso, nós tivemos uma participação bastante ativa do André Walter, também da nossa Superintendência, e do Lucas, nascimento da SRM. Bom, o processo de setembro é composto por 19 permissionárias supridas pela Celeste e duas permissionárias supridas pela Electro. Os efeitos médios variam de 17,76% a 17,33% positivo. Destaco principalmente o efeito médio da Copernilla com 17,33%. Esse efeito é devido principalmente à variação da tarifa de energia de suprimento da Celeste, que variou 14,52%, e do pleito da permissionária de parcela B, que pediu limite com impacto de 5,93%. Destaco também o reajuste da Copersen, de 15,22%, que é devido principalmente também à tarifa de energia, que impactou a Copersen em 8,39%, e da retirada dos financeiros do ano anterior, com impacto de 20,94%. Já de forma negativa, temos o efeito na CERSAG, que em função da substituição do contrato de suprimento por um contrato no mercado livre, ela teve um impacto negativo de 17,76%. O contrato, a compra de energia, variou negativamente em 0,63%. A parcela B também, a CERSAG solicitou uma parcela B inferior à parcela B do ano anterior, então, com impacto negativo de 8,59%. Além disso, esse ano, houve a revisão das subvenções tarifárias das pensionárias da CELESC, que para a CERSAG houve um impacto negativo de 7,30%. Com isso, foi possível reduzir o desconto tarifário da CERSAG completamente de 25% para 0%, e ainda assim ela teve um efeito bem negativo. Outra empresa com impacto negativo para o consumidor é a CEJAMA, com impacto de 13,71%. Esse impacto é também devido à substituição do contrato de energia de suprimento por um contrato na CELES, com impacto de menos 10,60%. Além disso, a CEJAMA pediu uma parcela B inferior à parcela B do ano anterior, com impacto de 6,12%, e a revisão da subvenção impactou ela em menos 1,89%. Ela já não tinha desconto na tarifa de suprimento. E um outro destaque, um outro efeito negativo é a da Cebra Norte, com uma variação de menos 2,60%. A substituição também comprou energia no mercado livre, com impacto de menos 6,78%. A parcela B pediu praticamente igual à do ano anterior, em 0,77%. E a revisão da subvenção impactou ela em menos 4,54%. Além disso, foi possível reduzir completamente os descontos tarifários dela no suprimento de 9,94% para zero. Bom, além dessas três empresas que eu falei anteriormente, nós temos outras quatro empresas, ao todo são sete empresas que migraram para o mercado livre, com um efeito médio final, com um preço médio final de R$ 150,00 por megawatt-hora. Isso impactou, em média, os processos tarifários em menos 4,74%. Em termos de comparação, nós vemos que a tarifa da Celeste, que hoje, de suprimento sem desconto, sem desconto tarifário, é de R$ 313,30 por megawatt-hora. E da Electro, é de R$ 290,39 por megawatt-hora. Então, elas conseguem um preço bem abaixo no mercado livre. Bom, mas a compra no mercado livre, ela traz também algumas obrigações para a empresa. Quais são elas? As cotas de Angra, cotas de Angra, as cotas relativa à Lei 12.783, que nós chamamos de CCGF, risco hidrológico, e os encargos de serviços de sistema e encargo de energia de reserva. Para calcular esses encargos e as cotas, nós calculamos com base em toda a carga das permissionárias, de acordo com o que estabelece o PRO-RED. Por conta disso, no entanto, a Sebra Norte entendia que se ela migrou parte só do contrato dela para o mercado livre, ela teria só direito a parte das cotas. E ela fez o primeiro cálculo dela de contrato baseado nisso. Com isso, ela acabaria com uma sobrecontratação de 112%. Após conversarmos com a Sebra Norte, o pleito da Sebra Norte, com nossa ajuda junto à Selesc, ela renegociou o contrato dela junto à Selesc, reduzindo o montante de contratação para 2021, para esse período de 81 mil megawatt-hora para 75 mil megawatt-hora. Com isso, ela fica com uma sobrecontratação de apenas 8%. Além disso, a Sebra Norte questionou a utilização da carga total para o cálculo, tanto do encargo de serviços do sistema, como das cotas compulsórias. Ela entende que, como ela ainda está pagando a tarifa de suprimento para a Selesc, ela estaria duplicando o pagamento desses encargos. De fato, num primeiro momento, ela vai pagar uma duplicidade, porque as tarifas de suprimento já foram publicadas. Se a gente alterar elas agora, nesse momento, retirando essas cotas para a Sebra Norte pagar, haverá um prejuízo para a concessionária. Além disso, o que a gente considera no processo tarifário é todo o encargo é uma cobertura tarifária. Os custos reais serão apurados ao longo do próximo ano e considerados por mês de um financeiro no ano que vem. Quando isso for acontecer, as cotas da Sebra Norte, a carga da Sebra Norte vai sair da tarifa da Selesc. E, assim, essa duplicidade será minimizada. A carga da Sebra Norte não vai estar mais na tarifa da Selesc. Então, não vai mais haver essa duplicidade. Por isso, nós entendemos que não tem como alterar a tarifa da Selesc e decidimos por negar o pleito da Sebra Norte. Bom, as permissionárias, com o intuito de reduzir o efeito para o consumidor delas, elas usaram três medidas de medicação para o consumidor. A primeira, várias delas, solicitaram uma parcela B inferior à do ano passado, no ano passado, com uma maior redução da trazedri em menos 9,19%. O outro artifício utilizado foram os diferimentos tarifários, diferimentos de energia, do componente financeiro piscofins e diferimento de parcela B, sendo que o maior efeito nós vemos na Serpalo em menos 8,62%. Por fim, temos o saldo da conta Covid para a Cegero e para a Copera, que impactou a Cegero em menos 1,54% e a Copera em menos 11,95%. Esse foi considerado todo o saldo da conta Covid para ambas as empresas. Bom, as permissionárias, elas hoje, atualmente, elas convivem com dois subsídios tarifários. Nós temos a subvenção para a baixa densidade de carga e os descontos tarifários nas tarifas de suprimento. Os descontos tarifários estão sendo reduzidos anualmente no limite de 10% da tarifa das permissionárias. sobre a subvenção da baixa densidade de carga, esse ano houve a revisão das subvenções das permissionárias supridas pela Celesc, sendo que o maior efeito nós vemos dessa revisão foi para a Cerege, com uma diferença em relação ao ano anterior de 17% no efeito tarifário dela, seguido pela Ceraçá, com uma diferença de 10,7%. Em relação aos descontos tarifários, foi possível esse ano reduzir os descontos tarifários de 9 permissionárias, com destaque para a Cersade, com a redução total do desconto de 25,68% para zero, muito indevido, primeiro, à subvenção da baixa densidade de carga, segundo, à compra de energia da Cersade no mercado livre, e seguido pela Cerege, com uma variação de 63,75% para 41,70%, que essa foi devido principalmente à revisão da subvenção de baixa densidade de carga. Importante destacar que atualmente existem outras três empresas que já não possuem desconto tarifário, a Cedri, a Sejama, a Corsel e a Cervan. Bom, com isso, nós temos a tarifa B1 residencial para os consumidores, para os pensionários que são supridos pela Celeste, que variam de R$ 403,00 para a Copera, até R$ 729,00, a maior tarifa é de R$ 729,00 para a Sertreo. Lembrando que a tarifa da Celeste é de R$ 532,24,00 por megawatt-hora. Já para as empresas supridas pela Eletro, a maior tarifa é da Cedri, de R$ 683,87 por megawatt-hora. Tanto da Cervan quanto da Cedri são superiores à da Eletro, que é de R$ 622,58 por megawatt-hora. Bom, era isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Cecília. Bom, a Cecília passou por todos os pontos do voto do diretor Elvio. Então, sendo assim, eu vou pedir licença para ir direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo 48.500,00, 5055, de 2020, voto pela emissão das resoluções homologatórias conforme minutas anexas a fim de aprovar os efeitos médios constantes da tabela 14 que representam os resultados dos cálculos tarifários das permissionárias com data de aniversário em 30 de setembro de 2021, fixar as tarifas de suprimento das supridoras para as permissionárias com data de aniversário em 30 de setembro de 2021, fixar os valores das cotas anuais da CDE e do Proinfa, homologar os valores mensais de recursos da CDE a serem repassados pela CCE às permissionárias com data de aniversário em 30 de setembro de 2021, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e, por fim, homologar os valores mensais de recursos da CDE a serem repassados pela CCE às permissionárias com data de aniversário em 30 de setembro de 2021, de modo a custear a baixa densidade de carga das permissionárias. É o voto, senhores diretores. Em discussão, primeiro, parabenizar a Cecília pela didática esclarecedora sustentação oral que promoveu e destacar que o fez aqui presencialmente, já dentro desse novo normal que estamos vivenciando, já retomando as atividades aqui na agência Inclusive, a diretoria ontem decidiu voltar à etapa 1 de retorno das atividades presenciais. E aqui temos uma regra até voltar à plenitude. Bom, sobre o processo, não tem maiores destaques a fazer, foi muito bem explorado pelo voto do diretor Elvio no relato da diretora Elisa e muito bem explicado pela Cecília na apresentação que nos fez. então, submeter a em votação. Está sem som, diretora Elisa. Perdão, voto com o relator. Senhores diretores, eu também acompanho o relator. Eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu por aprovar o efeito médio constante na tabela 14 que representa os resultados dos cálculos tarifários das permissionárias com data de aniversário em 30 de setembro de 2021, fixar as tarifas de suprimento das supridoras para as permissionárias com data de aniversário em 30 de setembro de 2021, fixar os valores das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético CDE e do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica pro-INFA, homologar os valores mensais de recursos da CDE a serem repassados pela CCE às permissionárias com data de aniversário em 30 de setembro de 2021, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e homologar os valores mensais de recursos da CDE a serem repassados pela CCE às permissionárias com data de aniversário em 30 de setembro de 2021, de modo a custear a baixa densidade de carga das permissionárias. Próximo item. Obrigado, Cecília. Senhores diretores, vamos fazer uma inversão na pauta. O próximo item será o item 69. Processo 48.500.0028.28.2021 traço 21. Assunto Outorga do 2º Banco de Reatores de Barra na subestação Silvânia. Diretor relatou, Efraim Pereira da Cruz, informe que esse processo estava no bloco e há pedido de sustentação oral por parte da empresa Silvânia Transmissora de Energia e pela Associação e pela Associação Brasileira de Transmissão de Energia Elétrica que foram definidos pelos diretores e definido o pedido da Borborema Transmissão que não é parte no processo. Senhores diretores, primeiramente, muito bom dia. Considerando que esse voto já estava no bloco e é de conhecimento de todos, eu solicito e peço bem aos diretores para a gente passar diretamente para as sustentações orais que essas sim podem trazer qualquer elemento novo para a tomada de decisão. Doutor Efraim, só perguntar aqui ao secretário-geral quais são as sustentações orais que foram apresentadas. São quantas? Nós temos pedidos de três sustentações orais da empresa Silvânia e da Associação Brasileira de Energia Elétrica Abrat e há um pedido também da Borborema Transmissão de Energia S.A. que não é parte do processo, senhor diretor. Então, de acordo com as regras aqui, senhores diretores, vamos deferir as sustentações orais da empresa que é parte do processo, a Silvânia e da Associação. Tem um terceiro interessado que não é parte do processo, portanto, entendo que deve ser indeferido esse pedido de sustentação oral. E não havendo objeção, então vamos promover a sustentação oral da Silvânia que é a empresa interessada e a da Abrat que representa o setor. Está indeferida a sustentação oral da Borborema? Borborema, senhor diretor. Por não ser parte do processo. Será anotado no processo. Então, podemos seguir com a projeção das sustentações orais. Caros diretores, gostaria de inicialmente agradecer a oportunidade da apresentação da sustentação oral. A Silvânia, transmissora de energia, é uma concessionária do grupo State Grid e signatária do contrato de concessão 10 de 2021 decorrente do lote 1 do leilão 01 de 2020. O processo em questão é diversa sobre a outorga do segundo banco de reatores de barra na subestação Silvânia, que não foi objeto do escopo licitado no lote 1 e a intenção aqui hoje não é afestar a sua implementação e sim destacar que a proposta de aditamento contratual causa extrema instabilidade e insegurança ao adotar critérios diferentes para a implementação de obras adicionais, utilizando-se do deságio ofertado pelo investidor no momento da licitação para balizar o preço da nova contratação. Isso a partir dos dispositivos geral da lei de licitações, em detrimento da adoção das leis normativas e previsões contratuais específicas que versam sobre o incremento de obras em contratos de concessão por meio da autorização de reforços. Com todo respeito ao entendimento da área técnica, mas a utilização da referência dos módulos após o resultado do desconto da licitação para se inferir o preço de um escopo adicional em momento distinto não reflete a realidade dos investimentos, seja em termos de tempo ou de métricas calculadas. Isso porque o deságio e o seu resultado não são baseados em cálculos individuais e sim um conjunto de custos, encargos e métricas de riscos daquele momento da oferta que compõe a concessão de forma global e integrada. Assim, o propósito não reflete que o investidor legitimamente buscou ofertar em um lanço específico para o escopo global definido. Tanto é que a receita obtida no leilão não passa por revisão tarifária sob a ótica do investimento em si, diferente da autorização via reforço que, embora a receita não apresente o deságio, o próprio mecanismo para sua definição e revisão regulado pela agência busca adotar os preços competitivos e privilegiar a modicidade tarifária como reconhecida na própria minuta do voto, não havendo assim justificativa para não seguir com a regra vigente. É importante também destacar que o escopo adicional sempre foi tratado pelo planejamento soterial como reforço a ser autorizado seguindo os preceitos do módulo 3 da Resolução Normativa 905-2020 e se confirmado como tal logo após a realização do certano. Embora se busque descaracterizar a utilização do mecanismo ao estabelecer que licitação é regra, essa já foi realizada por um escopo definido em edital e a regra específica e legal sempre adotada para momentos posteriores é a autorização de reforços ou uma nova licitação. Isso é notório em diversas decisões da agência em processos autorizativos que podem ser até diferentes em sua origem mas que sempre buscaram o mesmo fim que é a inclusão de uma obra adicional ao escopo inicialmente previsto em contrato. Se a autorização de reforços não fosse a regra até então consolidada nessa agência e legalmente adotada para um momento posterior ao leilão não haveria motivo para a discussão de uma nova proposta. O que se busca aqui então é uma mudança de conceitos consolidados e que sempre seguiram a legalidade para a utilização das leis e normativos específicos não havendo qualquer lacuna ou omissão que justifique a utilização de uma outra regra. Especialmente quanto a esse ponto há diversas considerações jurídicas relevantes e que não devem ser tratadas de forma trivial sem o parecer específico da Procuradoria Federal ou caso concreto o que não ocorreu nesse processo. Gostaria de convidar agora o professor Marçal Justenfilho para apresentar o posicionamento legal da questão de forma que a minuta do voto possa ser revista ou ao menos que o processo seja retirado de pauta para uma avaliação mais detalhada do caso. Muito obrigada. Saúde aos integrantes da diretoria da ANEL eu sou Marçal Justenfilho o ABDF 34390 e falo em nome de Silvânia Transmissora de Energia SA no processo administrativo 48500 002828 2021 para manifestar discordância com os termos de nota técnica 477 2021 da SST. A discordância se funda na oposição à submissão de fornecimento de novos equipamentos do âmbito de uma concessão ao regime do artigo 65 da lei 8666. A lei 8666 não foi concebida e não é adequada a regular as relações jurídicas pertinentes a concessões. Somente por exceção é cabível que um problema uma questão ou uma controvérsia no âmbito de uma concessão seja disciplinar por meio das normas da lei 8666. Essa é uma orientação pacífica na doutrina e que se fundamenta na distinção entre compras, alienações, obras e serviços de engenharia que são referidos no artigo 37 inciso 21 da Constituição e a figura da concessão que está subordinada inclusive constitucionalmente às normas do artigo 175. Essa é uma orientação por outro lado que foi consagrada pela própria ANEL ao editar a resolução normativa 905 barra 2020 que determina que situações tais como essa sejam resolvidas por meio de autorização de reforço ou de uma nova licitação. A orientação contemplada nessa resolução vem sendo aplicada de modo uniforme e pacífico pela própria ANEL ao longo do tempo e essa é uma exigência decorrente não apenas da segurança jurídica constitucionalmente protegida mas de normas infraconstitucionais específicas tais como por exemplo o artigo 30 da Lindebe cuja redação estabelece eu leio as autoridades as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas inclusive por meio de regulamentos súmulas administrativas e respostas a consultas parágrafo único os instrumentos previstos no capo desse artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destina até a anterior revisão isso significa que a própria ANEL está vinculada a observar os termos da resolução normativa que editou ainda que disponha de competência para promover a sua revogação ou alteração mas enquanto não o fizer as condições ali previstas são vinculantes para a própria agência reguladora com o devido respeito e a alteração mesmo da interpretação pertinente ao tema estaria subordinada também a regra do artigo 23 da mesma Lindebe que estabelece e eu leio a decisão administrativa controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado impondo novo dever ou novo condicionamento de direito deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional e com ânime eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais ou seja seria indispensável conceder oportunidade para que todos os possíveis afetados ou pela alteração da orientação até então vigente fiessem a adequar-se aos efeitos da inovação portanto há uma inviabilidade com devido respeito da adoção da orientação da unidade técnica inclusive em virtude da circunstância de que a modificidade tarifária não significa a escolha caso a caso da disciplina jurídica a ser aplicada o que implicaria a violação à segurança jurídica inerente à atuação regulatória do Estado e isso propiciaria em médio prazo efeitos não desejados quanto às próprias licitações eis que os licitantes deixariam de formular propostas tão vantajosas diante do risco de que eliminadas as circunstâncias ultrapassadas as características da situação que conduziram à formulação de uma proposta vantajosa fossem eles obrigados a arcar com efeitos não previstos e não pretendidos quanto ao benefício portanto há com o devido respeito a necessidade quando menos de manifestação prévia da Procuradoria Federal junto à ANEEL para a adoção da interpretação mais satisfatória em vista do caso concreto em vista disso espera-se respeitosamente que não seja adotado o entendimento constante da referida nota técnica ou quando menos que o tema seja objeto de prévia apreciação em parecer jurídico do órgão competente muito obrigado Bom dia a todos meu nome é Thiago Soares e eu vou apresentar a sustentação oral da Abrat para o item 69 da pauta que trata da outorga do segundo banco de reatores de Barra na subestação Silvânia A Abrat representa 27 transmissoras Pois bem o que a gente gostaria de ressaltar em relação a esse processo é que ele trata na verdade da criação de uma terceira forma para se tratar investimento para ampliação do serviço prestado Historicamente a ampliação do serviço ela ocorre por meio da assinatura de novos contratos oriundo de uma licitação ou da emissão de atos autorizativos e o que a ANEEL propõe aqui é criar uma terceira via que seria aditivar unilateralmente esses contratos de concessão já assinados de modo a incluir um escopo adicional Considerações jurídicas a respeito desse caso a ANEEL cita a lei 8666 que permite o aumento ou redução de 25% do escopo mas para tal entendemos que duas condições deveriam ser atendidas e não são A primeira seria a inexistência de conflito com a legislação específica entendemos que há uma legislação específica que impede esse tratamento e em segundo a manutenção do equilíbrio econômico financeiro desse contrato em relação ao processo em questão a gente verifica que o leilão se realizou no dia 17 de dezembro de 2020 houve a assinatura do contrato de concessão em maio de 21 e em junho de 21 numa nota técnica foi apresentado que o adicional de receita mediante aditamento contratual seria 60% inferior a de uma autorização a transmissora obviamente discordou desse aditamento no mês seguinte e agora vemos um voto pela aprovação do aditamento desse contrato de concessão agora eu vou evidenciar porque o deságio ofertado ele é válido para o escopo do edital e o momento do leilão não podendo ser considerado para fim de estabelecimento de receita para escopo adicional o contrato de concessão como seriam esses 60% que a ANEEL propõe aplicar de desconto na receita pois bem o primeiro motivo do deságio é a antecipação a transmissora sabe que se ela antecipar a entrada em operação do projeto a data prevista no edital ela pode pleitear o recebimento da receita contudo o prazo de implantação agora ele já é menor do que aquele que se verificava no momento do bid em relação a alavancagem financeira o transmissor ele contrata um financiamento para custear parte do projeto mas se surge um novo escopo após a contratação desse financiamento o transmissor pode não conseguir mais alavancar o projeto ou pelo menos não nas mesmas condições como a gente vai ver mais adiante em relação ao CAPEX o transmissor ele define seu bid considerando os preços vigentes e ganhos de escalas que podem ser oferidos na negociação com o fornecedor de vários equipamentos o que pode não se verificar para um escopo adicional a gente vai ver agora alguns parâmetros existentes no momento do leilão e atualmente e concluir que há um risco de variação de custo de implantação entre o momento do bid e aquele em que se define a necessidade de implantação de um escopo adicional mas que esse risco nunca teve na matriz dos concessionários de transmissão em relação a prazo de implantação a gente tinha no momento do leilão 48 meses e agora passados 6 só restam 42 em relação a selic que é um bom indicativo do custo do financiamento que esse transmissor vai precisar captar no momento do leilão a taxa era de 2% e agora mudou completamente de patamar foi para 6,25 então se o transmissor precisasse alavancar para manter a sua estrutura de capital ao longo desse projeto ele vai ter um custo muito mais alto em relação a preço de commodities também do início do ano para cá houve uma variação de 27% evidenciando portanto que aquelas condições do leilão elas não mais se verificam agora e portanto aplicar esse desaje de 60% no estabelecimento da receita é completamente impensável para fins de manutenção do equilíbrio econômico financeiro desse contrato então já concluindo de modo a preservar a estabilidade regulatória até para o próximo leilão qualquer alteração na matriz de risco das transmissoras deve ocorrer antes da assinatura do contrato de concessão ser precedida de ampla discussão e análise jurídica da procuradoria para o caso específico não há regulação definida para diferenciar inclusive casos semelhantes houve no mesmo leilão um caso de autorização posterior para investimento incremental ao passo que para esse caso se propõe esse aditivo unilateral sendo que a motivação apresentada para o aditivo seria a modicidade tarifária contudo o processo atual que utiliza o mecanismo de autorização de reforços ele já garante essa mesma modicidade ao aplicar inclusive de forma retroativa o banco de preços vigente na revisão tarifária subsequente à implantação desse investimento então não há por que criar um outro caminho para se gerar o mesmo resultado que hoje já se alcança portanto o pleito da abrate é que seja retirado de pauta o processo para uma avaliação mais detalhada do caso com consequente revisão da minuta de voto em questão obrigado tenham todos um bom dia agradeço agradeço a sustentação de ter entendimentos lavrados em outros processos no sentido da aplicabilidade do artigo 65 da lei de licitações então caso a diretoria entenda pertinente a propriedoria está à disposição para analisar especificamente esse caso então retomar a palavra a relatoria diretor Efraim o diretor Efraim deve ter tido problema de conexão mas o voto estava disponível sem prejuízo aqui da leitura afinal de contas o voto estava disponível a todos então antes de submeter a discussão aguardar um pouquinho para ver se o diretor Efraim reestabelece a conexão o diretor Efraim está na sala alguma manifestação ou o diretor Efraim bom perguntar se o diretor Efraim gostaria de se manifestar sobre a sustentação oral feita o diretor Efraim abriu o áudio guardar mais um pouco para ver se o diretor Efraim restabelece a conexão o diretor Efraim bom assessoria do diretor Efraim que nos ouve se puder comunicá-lo estamos aguardando aqui sua posição sobre a sustentação oral então vamos lá para ver se o diretor Efraim Vamos seguir aguardando mais um pouco o reestabelecimento da conexão do diretor Efraim. A conexão vai se fazer. Ao vivo. Senhores diretores, me perdoem. Nós estávamos com uma conexão um pouco ruim, mas agora resolvemos correr para o modelo presencial, doutor André. Um segundo. Encerrou-se aqui as duas sustentações orais que foram feitas, se acompanhou. Eu acabei de escutar, eu estava conseguindo escutar com tranquilidade, doutor André. Peço só um minuto aqui para o Sikor abrir. Obrigado. 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 Senhoras e diretores, seguimos aqui resolver a questão da parte computacional, e, primeiramente, agradeço as duas sustentações feitas, tanto por parte da Silvânia Transmissora, também como por parte da Brat. Aqui, senhores diretores, o que o assunto, de certa forma, essa de forma muito transparente, eu diria até parafraseando os meus colegas diretores com uma clareza solar, aqui a gente está diante do seguinte cenário. Nós tivemos um leilão. A necessidade dessa obra já existia durante o decorrer do leilão, mas por uma questão do atraso na entrada dela, no pote, não foi possível ser leiloado. Isso representa 6%, aproximadamente, de todo esse lote do leilão. E as nossas áreas técnicas sustentam a tese, o que corroboro, até porque seria algo extremamente inconcebível de compreender, que está acampado na hipótese de um aditivo contratual, quando a própria Silvânia assinou o contrato de concessão com a gente, aderindo em cláusula a possibilidade de acréscimo e redução na ordem de 25%. O que ora a transmissora tenta sustentar é a ideia de que gostaria que fosse contemplado esse lote como reforço. E é muito simples a intenção. No reforço não se aplica o deságio. E por não se aplicar o deságio, de certa forma, há um ganho extremamente interessante por parte da transmissora. por parte da transmissora. Mas, por outro lado, a gente tem aqui o consumidor e tem um regulador para proteger e melhor equilibrar os contratos. Então, senhores diretores, não vejo como acatar a sustentação oral promovida pelos requerentes, aqui tanto pela Abrat quanto pela Silvânia. e vou, senhores, manter o entendimento e acompanhar o entendimento também esboçado pelas nossas áreas técnicas aqui, pela SCT. E vou aqui passar diretamente, mantendo o dispositivo de voto, no sentido de, considerando o que consta nos autos do processo 48.528.28.2020.21.21, voto pela aprovação do aditamento do contrato de concessão número 10 para a inclusão da função de transmissão referente ao segundo banco de reatores de barra 500KV, 3 vezes 50 MVAR, na SC Silvânia, nos termos da minuta de aditivo contratual anexa. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Em votação? Bom, diretores, eu até entendo aqui a preocupação da área técnica, até mesmo do relator, com a questão da modicidade tarifária, mas eu acho que me preocupa aqui a gente criar algum tipo de insegurança quanto aos objetos dos leilões. Acho que, apesar aí de, no curto prazo, esse caminho aí proposto pelo relator, ele trazer um benefício para o consumidor, eu tenho alguns receios de que, no longo prazo, isso aí possa significar um aumento de risco e, consequentemente, um aumento dessas receitas aí, desses lances ofertados nos próximos certames. diante disso, eu vou aqui respeitosamente contra o voto do diretor Efraim e votar pela autorização de reforço seguindo as regras vigentes, para que a gente aí tenha respeito ao contrato de concessão e à segurança jurídica e regulatória. Doutora Elisa, só para... Estamos aqui já na fase de votação, doutor Efraim. É discussão, não? Não. Você abriu discussão. Abriu. Então, perdão. Dizem que a doutora Elisa estava votando. Não, perfeito. É, eu tinha entendido que era votação. Era votação, mas vamos retomar ao debate. Abriu a discussão. Eu vou fazer uma ponderação, até pela fala da doutora Elisa, que, veja bem, a gente está falando de regras contratuais. E a regra contratual é clara. Tem cláusula dentro desse contrato que permite o que a área técnica indica como o caminho e a solução técnica mais viável. Não vejo como isso criar nenhuma insegurança nos leilões. Se a gente fosse pensar que essa obra já estivesse pronta e a gente estivesse falando de um reforço, não. A gente está falando de um contrato de concessão que a gente está assinando e que acabou de assinar agora. Essa obra, ela não está pronta. A gente está falando em sair do zero. Então, eu até já provei vários reforços aqui. Já tivemos vários ambientes nessa envergadura. No caso aqui, nós estamos aditivando um contrato que nós acabamos de assinar. Então, eu não consigo enxergar que isso tenha qualquer condão de amanhã estabelecer qualquer insegurança ou estabelecer novos ou melhores lances contra a modicidade tarifária nos próximos leilões. Isso que aconteceu aqui é um ponto extremamente fora de curva no ambiente de leilões da ANEL. Mas, compreendo a divergência, que nem o doutor Elvio coloca sempre. A divergência é o melhor que nós temos no nosso colegiado. Mas aqui, só para esclarecer. Aqui, nós não estamos fugindo da regra. Veja, até porque, se estivéssemos fugindo da regra, nós não estaríamos com o entendimento da própria SCT. O que nós estamos aplicando é uma cláusula contratual. Nós não estamos, nem de longe, afastando as cláusulas contratuais. Pegar um regulamento e substituir a uma cláusula, aí sim eu vejo algum tipo de insegurança. Haja vista que os contratos, eles são redigidos e elaborados à luz do nosso regulamento. Então, nesse caso aqui, é natural que a Silvânia venha a pleitear, que seja entregue como reforço. Por quê? Porque vai receber cheio. Então, entendo a divergência, compreendo, mas é só para deixar e aclarar a questão que aqui não está se afastando regra em hipótese alguma. Pelo contrário, está cumprindo cláusula contratual à luz das regras vigentes no setor. Só para a gente, em que pese ter, ser possíveis os dois entendimentos, é esse que ponto que a gente precisa deixar claro. Ok. Não, perfeito. Só retomar a votação. Para mim aqui, diretor Efraim, ficou claro o ponto trazido, também respeito à divergência, é que, como para mim ainda não existe uma previsão expressa de aplicar o 8666 como está proposto, acho que a solução é legalmente válida, mas a gente não tem regras claras quanto à aplicação do 8666 ou quando autorizar o reforço. E acho que é por essa razão que eu vejo e mantenho aqui a minha posição em relação a manter o que a gente já vem fazendo ao longo do tempo. Pois é, doutora Elisa. Aqui a gente não está trazendo a questão de aplicar de forma análoga o 8666 somente. Aqui a gente tem um contrato com essa previsão expressa. E ele assinou esse contrato. E não há similitude com o que a gente faz em processo, como a gente fez aqui várias vezes da ISACETEP, CPFL, onde a gente autorizou o reforço de algo já pronto. Aqui está saindo do zero. O que foi aqui? Aqui foi um descasamento do planejamento. E um descasamento, doutor André, por aquela questão da lógica de timing, de entrar no leilão. Esse foi o grande problema aqui, se a gente for observar. Então, assim, na minha visão, não é a aplicação análoga da 8666 e que a gente não pode dizer que os contratos de concessão não são regidos pela 8666. O que a gente está dizendo é assim, de que o contrato tem previsão legal para isso. Como se pudesse diminuir. Se pudesse diminuir o escopo da Silvânia, nós, o regulador amanhã, amanhã o regulador do setor elétrico, vamos pensar o caminho inverso. Vamos pensar o caminho inverso. que tenha sido leiloado na regra e amanhã fosse sair esse reator, doutor André. A SCT falou assim, não, esse reator não é mais necessário. Não, mas a saída dele, nós vamos valorizar ele como preço cheio, não pelo preço de deságio. Mas, para entrar, vai pelo preço cheio. E não pelo preço também com deságio. Então, é como se a gente fizesse a regra de ida e a regra de vinda. Então, assim, esse é o ponto que a gente... De novo, é cláusula contratual. O que a Silvânia pretende aqui é afastar a cláusula contratual e ir pelo caminho de reforço. É possível? É possível. Nós já fizemos isso? Já fizemos isso em ambientes com obras prontas. Pelo menos é o que a nossa assessoria levantou. Nesse caso aqui, a gente abre uma brecha muito grande. Já há uma atenção toda especial com relação a esses reforços, que talvez é onde passe a maior quantidade, doutor André, e a gente não se atenta a isso. Mas, enfim, são só divergências e posicionamentos que naturalmente convergem aqui para a melhor decisão. Então, vamos retomar aqui a votação. Doutor Elisa. Bom, concordando... Continuando aqui com os aspectos que eu trouxe, eu voto pela autorização do reforço segundo as normas vigentes e como a ANEL vem aplicando esse tipo de autorização ao longo do tempo. Concordando com o diretor Afraim, muito me sensibiliza aqui a questão da moticidade tarifária. e também muito me sensibiliza a conduta e a coerência de decisões que a agência toma externo ao mercado. Que isso que firma um ambiente de segurança, um ambiente propício para investimentos. Então, diante disso, eu vou pedir vista para poder melhor analisar a questão. Próximo item. Item 32 da pauta. Antes de passar para o item 32, gostaria de informar que o item 15, que estava sendo destacado do bloco, foi retirado de pauta também, doutor Praim. Item 32. Processo 48.500.0036.15.2015-78. Assunto. Pedido de medida cautelar interposto pela Rorame Energia S.A. com vistas à extensão dos efeitos do despacho número 3096-2019, que decidiu substituir a aplicação do anexo 1 da resolução normativa número 801-2017 pelo valor de 0,283 L kW para centrais geradoras Monte Cristo, senadora Arnão Afonso Farias de Mello, Floresta, Distrito 1, Distrito 2 e Novo Paraíso, desde 19 de 12 de 2017 até 30 de 6 de 2021, ou até a interligação de Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional SIM, o que ocorreu primeiro e deu outras providências. Diretora-Relatora, Elisa Basso Silva. A resolução normativa 427-2011 estabeleceu limites de consumo específico de combustíveis para as usinas termoelétricas dos sistemas isolados, referente às concessionárias de distribuição que participam da sistemática de reembolso do custo total de geração por meio da conta de consumo de combustíveis fósseis, a CCC. O Ministério de Minas e Energia, em função da deliberação do CMSE, durante a reunião de 2 de outubro de 2013, definiu, mediante as portarias 396 de 2013 e 6 de 2014, diretrizes para a contratação de disponibilidade de geração em Boa Vista, atual Roraima Energia, com prazo até a efetiva interligação do sistema isolado ao Sistema Interligado Nacional. Em 2 de março de 2016, mediante o despacho 465, a ANEL decidiu substituir a aplicação dos critérios de consumo específico constantes do anexo 3 pelo anexo 2 da resolução 427-2011 para as UTEs Monte Cristo, Floresta, Distrito e Novo Paraíso, até a interligação de Boa Vista ao SIN. A resolução 801 de 19 de dezembro de 2017 sucedeu a resolução 427, estabelecendo os limites de consumo específico de combustíveis, conforme o anexo 3 da resolução 427. Mediante as cartas 50 de 14 de novembro de 2018 e 580 de novembro de 2018, bem como a 23A de 2019, a Roraima Energia solicitou regularização das glosas de reembolso do custo de combustíveis em função do consumo específico das UTEs localizadas em Boa Vista. A SRG, por meio do ofício 30 de 2019, orientou a Roraima Energia para que os pleitos relacionados ao reembolso de combustíveis fossem direcionados à CCE, gestora da CCC. No mesmo documento, a superintendência manifesta entendimento de que, a partir da vigência da resolução 801 de 2017, deverão ser utilizados os limites de consumo específico nela definidos, perdendo eficácia os valores definidos no anexo da resolução 427 de 2011. Não obstante, a área técnica, por meio do ofício 53 de 2019, informou que a orientação manifestada no ofício 30 estava sendo reavaliada e orientou a CCE a sobrestar a aplicação do entendimento acerca da eficácia do despacho 465 de 2016 até a conclusão da análise pela superintendência. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, por meio do parecer 225 de 2019, devidamente aprovado pelo despacho 315, concluiu que, desde a entrada em vigor da resolução 801, não subsistem efeitos do despacho 465, cabendo à SRG expedir um novo ato decisório para contemplar as usinas geradoras abrangidas por aquele ato administrativo que não mais existe. A SRG, por meio da nota técnica 95, examinou o caso e recomendou a emissão de novo despacho, objetivando a flexibilização dos limites de consumo específico para as usinas em questão e a apuração do passivo referente aos reembolsos passados. Em 12 de novembro de 2019, após a deliberação da diretoria colegiada da ANEL, foi emitido o despacho 3906 de 2019, o qual substituiu a aplicação do anexo 1 da resolução 801 de 2017, pelo valor de 0,283 litros por kilowatt hora para as centrais geradoras Monte Cristo, Floresta, Distrito 1, Distrito 2 e Novo Paraíso, desde 19 de dezembro de 2017 até 30 de julho de 2021, ou até a interligação de Boa Vista ao Sim, o que ocorrer primeiro. A Roraima Energia, em 16 de setembro de 2021, apresentou o pedido de medida cautelar, por meio do qual solicitou que fossem estendidos os efeitos do despacho 3.096 de 2019. Em 20 de setembro de 2021, o processo foi distribuído à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Doutor Luiz Eduardo, está sem voz. Doutor Luiz, estamos lhe vendo, mas está sem voz, doutor Luiz Eduardo. Doutor André, eu estou sem áudio. Se consegue me ouvir, Elisa? Agora sim. Doutor Luiz Eduardo, não estamos lhe ouvindo manifestação sobre o item 32. Agora sim. Maravilha. Obrigado, André. E a Procuradoria se manifestou nesse processo ainda em maio de 2019 e o parecido da Procuradoria deu respaldo à edição do despacho número 3.096 de 2019, cujos efeitos inspiraram agora em 30 de junho de 2021. No entanto, nos parece que as razões para a demissão do despacho número 3.096 persistem, já que ainda não ocorreu a interligação. Por essa razão, a Procuradoria não vê óbvio se a concessão da medida cautelar agora solicitada. Obrigada pelas manifestações, Procurador. Bom, trata-se de pedido de medida cautelar interposto pela Roraima Energia, com vistas à extensão dos efeitos do despacho 3.096 de 2019, que decidiu substituir a aplicação do anexo 1 da Resolução 801 pelo valor de 0,283 litros por quilowatt-hora para as centrais geradoras Monte Cristo, senador Arnon Afonso Farias de Mello, Floresta, Distrito 1, Distrito 2 e Novo Paraíso, desde 2019 de 2017, desde 19 de dezembro de 2017, até 30 de junho de 2021, ou até a interligação de Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional, que ocorrer primeiro. Pelas razões expostas a seguir, e tendo em vista a caracterização da fumaça do bom direito e do perigo da demora, voto por conceder provimento ao pedido de medida cautelar apresentado pela Roraima Energia e estender os efeitos do despacho 3.096 de 2021, até que a análise do mérito seja deliberada por essa diretoria. Voto ainda por determinar a CCE, que na condição de gestora da CDE, efetue o reprocessamento desde a competência de julho de 2021, por vistas a ajustar o reembolso devido à Roraima Energia, considerando os efeitos cautelarmente estendidos do despacho 3.096. Primeiramente, cumpre destacar que a concessão de medida cautelar no âmbito da administração pública, ela está prescrita pelo artigo 45 da lei 9.784 de 1999, e pode ser inclusive concedida por ofício sem prévia manifestação do interessado. Esta agência, por meio do despacho 3.096, determinou a manutenção dos efeitos do despacho 465 de 2026, haja vista a permanência dos elementos circunstanciais que outrora o motivaram. No entanto, o prazo de flexibilização do limite de consumo específico estabelecido pelo despacho 3.096, se encerrou em 30 de junho de 2021, motivo pelo qual a CCE, conforme consta no chamado 478398, passará a aplicar os limites estabelecidos na resolução 801, a partir do mês de competência de juros de 2021. A Roraima Energia, por meio da carta 23, indicou que o montante de glós estimado para o mês de julho de 2021, em virtude do fim do prazo de vigência do despacho 3.096, é superior à média mensal da parcela B arrecadada pela distribuidora, que é da ordem de 17 milhões. A distribuidora argumenta que a iminência da glós estimada em razão do término da vigência de flexibilização da resolução 801, até então determinada pelo despacho 3.096, traz um risco de colapso do serviço de distribuição de energia elétrica no estado de Roraima. Diante do exposto, o objeto do presente pedido de medida cautelar envolve a análise dos requisitos legais, que é a fumaça do bom direito, o perigo da demora, para estender cautelarmente os efeitos do despacho 3.096 e para determinar que a CCE efetue o reprocessamento desde a competência de julho de 2021 para ajustar o reembolso devido à Roraima Energia. A plausibilidade do bom direito da tese alegada pela Roraima se configura à luz das decisões que embasaram a emissão do despacho 427 de 2016 e do próprio despacho 3.096 de 2019, que restou demonstrada a inviabilidade econômica da adaptação do parque gerador aos níveis de eficiência apontados, no primeiro momento, pela resolução 427 e depois pela resolução 801. O voto condutor sob a relatoria do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto, que culminou na publicação do despacho 3.016, abordou com precisão essa questão. Diante das particularidades do mercado local de Boa Vista, tais como a ausência da estrutura de refino de combustível, limitações na logística de transporte de combustível e a necessidade de contratação celere em face do agravamento dos problemas com a interligação para a Venezuela, a concessionária contratou unidades geradoras com consumo específico dos geradores, à época disponíveis no mercado. Posteriormente, a concessionária solicitou a excepcionalidade do consumo específico para centrais termoelétricas existentes e as que vieram a ser instaladas em atendimento a citadas portares ministeriais 396 e a número 6 de 2014. Então, os elementos circunstanciais que motivaram o despacho permanecem os mesmos. Não haveria, portanto, razoabilidade ou motivação em sustar os seus efeitos com base unicamente na atualização normativa. Então, feitas essas considerações, é importante observar que, embora se tenha estabelecido um prazo para o referido do despacho 3096, esse aspecto temporal foi motivado pela expectativa de ocorrência da interligação do sistema isolado de boa vista ou até mesmo da entrada em operação do novo parque gerador contratado no leilão número 1 de 2019. No entanto, o sistema isolado não chegou a ser interligado e nem mesmo o prazo para a entrada em operação dos empreendimentos vencedores do leilão número 1 foi cumprido. Dessa forma, restam mantidos os mesmos elementos circunstanciais que motivaram a decisão que resultou no despacho 3096, o que configura a fumaça do bom direito para a concessão do presente pedido de medida cautelar. Quanto ao perigo da demora, observo que a glosa de receita para o mês de agosto de 2021, que será feita pela CCE, caso não sejam estendidos o despacho 3096, corresponde a aproximadamente 28 milhões, que pode trazer impactos drásticos à situação financeira da Roraima Energia e, consequentemente, prejudicar a distribuição de energia elétrica no Estado. Por todo o esforço ao longo da fundamentação do presente voto, eu compreendo que, por hora, permanecem os mesmos elementos circunstanciais que motivaram a emissão do despacho 3096, o que configura a plausibilidade do bom direito na tese alegada. Tendo em vista a existência de um dano iminente e irreparável no caso da CCE proceder com a glosa de aproximadamente 28 milhões na receita da Roraima para o mês de agosto de 2021, eu recomendo que essa diretoria conceda aprovimento à medida cautelar interposta pela Roraima Energia e, dessa forma, estenda os efeitos do despacho 3016 de 2019 até que seja deliberada a análise quanto ao mérito. Voto ainda por determinar a CCE que efetue o reprocessamento da competência a partir de julho de 2021 para ajustar o reembolso devido à Roraima Energia. E, por fim, eu sugiro que o processo seja encaminhado à SRG para que, dessa forma, seja feita a devida análise quanto ao mérito do pedido apresentado pela Roraima Energia. Então, diante do exposto que consta do processo 48.500.0036.15, voto por conhecer o pedido de medida cautelar apresentado pela Roraima Energia e conceder provimento para estender cautelarmente os efeitos do despacho 2016-2019 e, dessa forma, substituir a aplicação do anexo 1 da resolução normativa 801 pelo valor de 0,283 para centrais Monte Cristo, Floresta, Distrito 1, Distrito 2 e Novo Paraíso até que seja deliberada a análise do mérito do presente processo. Determinar a CCE que, na condição de gestora da CDE, efetue o reprocessamento desde a competência de julho de 2021 com vistas a ajustar o reembolso devido a Roraima Energia considerando os efeitos cautelarmente estendidos e encaminhar o processo à SRG para que seja feita a devida análise do mérito quanto ao pedido interposto ao voto. Em discussão? Em votação? Senhores diretores, eu acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho o voto da relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer o pedido de medida cautelar apresentado pela Roraima Energia SIA e conceder provimento nos termos do dispositivo de voto apresentado pela relatora. Próximo item. Item 1 da pauta processo 48.500.00 4018 barra 2021 traço 17 Assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta do edital de leilão número 11 2021 ANEL leilão de reserva de capacidade de 2021 destinado a contratar potência e energia associada proveniente de empreendimentos de geração novos existentes na fonte termoelétrica diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores primeiramente muito bom dia antes mesmo doutor André de iniciar aqui o voto que abre consulta pública do leilão eu tenho aqui uma homenagem a ser prestada doutora Elisa e assim como as nossas reuniões nos tomam das nossas famílias nos tomam dos nossos mais próximos e mais queridos nela mesmo a gente tem que prestar as devidas homenagens os devidos e sinceros respeitos respeito a essas pessoas que nos acompanham a vida toda doutor André amor não é algo que brote ou mesmo surge de uma hora para outra muito menos que se constrói no lapso de um piscar de olhos ou mesmo na mais romântica das literaturas no olhar 43 amor é atitude é perseverança é uma construção a dois é o verdadeiro companheirismo é o caminhar lado a lado mesmo que perante dificuldades por essa razão é que estamos juntos minha querida esposa o sentimento que nasceu entre nós tem como base nossa cumplicidade e o tempo e o enfrentamento de cada uma das dificuldades que temos vivido tem servido para provar que nossa união é forte e muito determinada mas eu não quero celebrar você e toda sua pessoa como mulher esposa mãe apenas nesse dia do seu aniversário eu quero celebrar a sua excepcionalidade todos os dias por toda nossa vida e ainda assim será pouco eu amo respeito e admiro você em todas as suas facetas e me orgulho de você de tudo o que é e quer ser mas principalmente me orgulho de poder caminhar do seu lado e de ser aquele que você escolheu para construir nossa linda família senhores diretores essa é uma homenagem para minha esposa Silvia de Oliveira que hoje completa mais uma primavera e que aqui eu peço venha aos senhores para desejar feliz aniversário para minha esposa na mesma medida doutor André que tanto a gente acaba se ocupando e saindo do seio das nossas famílias então peço que venha aos diretores para nessa oportunidade prestar essa homenagem a minha esposa a mãe dos meus filhos e a pessoa que eu escolhi para viver toda essa minha vida gratidão a todos e ao tempo que me escutaram nessa singela homenagem feliz aniversário Silvia você pode ter certeza que te amo de toda a minha intensidade senhores diretores feito obrigado doutor André senhores diretores passo aqui ao dispositivo de voto do leilão perdão passo o dispositivo de voto não passo ao voto já estou já estou acelerado doutora Elisa a lei 10.848 de 15 de março de 2004 dispõe que as concessionárias as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica do sistema interligado nacional devem garantir atendimento à totalidade do seu mercado mediante contratação regulada cabendo a anel regular e realizar diretamente ou por intermédio da câmara de comercialização de energia elétrica CCEE as licitações para viabilizar a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do sistema interligado nacional além disso além disso a lei 10.848 conforme disposto nos artigos 3º e 3A estabelece a possibilidade de contratação de energia elétrica ou de reserva de capacidade o decreto número 10.707 de 28 de maio de 2001 que regulamenta a contratação de reserva de capacidade na forma de potência determina que sua contratação será realizada para atender a necessidade de potência requerida pelo SIM com o objetivo de garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica e por meio de leilões promovidos pela ANEL direta ou indiretamente observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia a partir de empreendimentos novos e existentes a portaria normativa número 20 do GM MME de 16 de agosto de 2021 do Ministério de Minas e Energia estabelece as diretrizes para a realização do leilão de contratação de potência elétrica e de energia associada a partir de empreendimentos de geração novos e existentes que acrescentem potência elétrica ao SIM denominado leilão de reserva de capacidade de 2021 a portaria também definiu que o montante total de reserva de capacidade a ser contratado será definido pelo MME com base em estudos da empresa de pesquisa energética e do operador do sistema elétrico nacional no que tange a realização da análise de impacto regulatório a IR previamente a expedição de qualquer ato normativo pela ANEL de que trata a norma organizacional ANEL número 40 entende-se que a norma não se aplica aos editais dos leilões de geração haja vista que a elaboração de cada edital está vinculada às diretrizes fixadas pelo poder concedente em 24 de setembro de 2021 por meio da nota técnica número 39 CEL SRM a secretaria executiva de leilões e a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado concluíram que a minuta do edital e anexos do leilão número 11 de 2021 reúne as condições necessárias para ser apreciada pela diretoria colegiada e submetida à consulta pública para eventual aprimoramento de seus termos é o relatório procuradoria senhores diretores a procuradoria se manifesta favoravelmente a abertura da consulta pública senhores diretores nós temos uma apresentação técnica que solicito ao nosso ilustre secretário geral que promova aí na nossa telinha peço licença para iniciar cumprimentando ao senhor diretor Efraim Pereira da Cruz relator do processo a senhora diretora e aos senhores diretores da agência e saudando a todos que acompanham a essa reunião pública meu nome é André Patrus atualmente desempenho a função de gerente executivo da secretaria executiva de lei nós CEL e vou apresentar as recomendações da CEL e da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado SRM materializados na nota técnica 39-2021 no sentido da abertura de consulta pública para aprimorar o edital do leilão 11-2021 anel denominado leilão de reserva de capacidade de 2021 começo por lembrar que as diretrizes a serem observadas pela ANEL para realizar o leilão de reserva de capacidade de 2021 encontram-se fixadas na portaria normativa número 20 de 2021 editada pelo Ministério de Minas e Energia nos termos da portaria ministerial a sessão pública do leilão está prevista para ser realizada em 21 de dezembro uma terça-feira sendo que no leilão serão negociados dois produtos o primeiro o produto Energia consiste no compromisso de entrega de energia elétrica e dele poderão participar novos empreendimentos termoelétricos com inflexibilidade operativa de até 30% já para o produto potência o compromisso de entrega é a de disponibilidade de potência e dele poderão participar empreendimentos termoelétricos novos e existentes com flexibilidade operacional ou seja capacidade de atender aos despachos do operador nacional do sistema tanto para a programação diária quanto para o dia seguinte sem inflexibilidade operativa poderão também participar do produto potência empreendimentos termoelétricos novos com flexibilidade operacional e inflexibilidade operativa de até 30% neste caso desde que se sagrem vencedores no produto energia já apresentado ainda nos termos da portaria ministerial vale registrar que a negociação do produto energia será condicionada a declaração de demanda por parte dos participantes do leilão conforme desenhado pelo ministério os vencedores do produto potência terão direito de assinar o contrato de reserva de capacidade para potência denominado CRCAP com a câmara de comercialização de energia elétrica a CCEE na condição de representante dos agentes de consumo com prazo de suprimento de 15 anos e início em 1º de julho de 2026 já os vencedores do produto energia desde que também sejam vencedores no produto potência será adjudicado o direito de assinar tanto os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCEAR diretamente com as distribuidoras quanto contratos de comercialização de energia no ambiente livre CCEAL diretamente com os consumidores livres os autoprodutores os agentes comercializadores e os agentes varejistas e ou os agentes de geração que eventualmente participarem do certame Tais contratos de energia também terão o prazo de suprimento de 15 anos porém com início de suprimento em 1º de janeiro de 2027 Registro que a capacidade remanescente no sistema interligado nacional para o escoamento de geração será utilizada como critério de classificação no leilão destaque que a utilização de tal critério não garante o acesso à rede haja vista que nos termos da regulação o direito de acesso é obtido apenas após a emissão do parecer de acesso e da tempestiva assinatura do contrato de conexão ao sistema de transmissão ou de distribuição conforme o caso observo ainda que também nos termos da portaria a prévia qualificação técnica pela empresa de pesquisa energética a EPE é condição de participação no leilão quanto a prévia qualificação técnica vale destacar que conforme consta do informe de cadastramento disponível no site da EPE foram cadastrados 132 projetos para o leilão totalizando a oferta de mais de 50 gigawatts de potência o que indica o elevado interesse do mercado neste sertane destaco ainda que foram cadastrados projetos termoelétricos das mais variadas fontes primárias sendo que conforme indica a figura tais projetos se encontram localizados em todas as regiões do território nacional dentre as novidades do leilão de reserva de capacidade de 2021 destaco a possibilidade da participação de consumidores livres autoprodutores comercializadores de energia elétrica agentes varejistas e também de geradores para contratar no produto energia oferecido no sertane para tanto o edital exigirá o aporte de garantia de participação por parte destes possíveis participantes visando assegurar a assinatura dos consequentes contratos de comercialização de energia no ambiente livre CCE-AL que também serão uma novidade será igualmente uma novidade a própria minuta do contrato de reserva de capacidade para potência CRCAP para o qual a portaria ministerial exigiu o atendimento a características operacionais que permitam ao gerador atender aos despachos na programação diária estabelecida pelo ONS sem prejuízo do atendimento no dia seguinte por fim será também uma novidade para o produto energia a própria minuta de CCAR por quantidade para usinas térmicas passo então a apresentar os principais marcos propostos para o leilão de reserva de capacidade de 2021 registro que caso aprovada a consulta pública nesta reunião pretende-se fazer publicar o aviso de consulta pública já amanhã em 29 de setembro quarta-feira assim a consulta pública estará aberta entre 29 de setembro e 19 de outubro uma terça-feira de forma que os interessados poderão nesse intervalo apresentar suas contribuições a aprovação definitiva do edital está então prevista para a reunião pública ordinária de 16 de novembro de forma que a sessão pública do leilão poderá ser realizada em 21 de dezembro de 2021 conforme previsto na portaria ministerial dessa maneira encerro essa apresentação recomendando na forma da nota técnica emitida nos autos do processo que seja aprovada a consulta pública para aprimorar o edital e os anexos do leilão número 11 2021 anel denominado leilão de reserva de capacidade de 2021 e desejando a todas as pessoas que nos acompanham um bom dia senhores diretores primeiro agradecer o doutor André Patrus nosso líder no ambiente de leilões da ANEL liderando a equipe da CEL com todo o seu time extremo e competentes servidores da ANEL e senhores diretores diante de um cenário de uma apresentação que escorreu sobre todo o ambiente desse novo essa nova modalidade de leilão de reserva de capacidade e que agora nós estamos diante de uma abertura de consulta pública naturalmente o que poderá ter aí no decorrer desses 20 dias que é o a duração proposta tanto pela área técnica com a qual eu corroboro a gente poderá ter aí as contribuições naturalmente sobre a avaliação deste colegiado e também sobre a avaliação das nossas áreas técnicas o que poderá vir a ter algum tipo de aprimoramento ou mesmo a manutenção do que hora nós estamos colocando em consulta pública foi um leilão construído a muitas mãos conforme o próprio doutor Patruz bem colocou passando pela EPE passando pelo Ministério de Minas e Energia agora aqui com a ANEL na função de promover o leilão com competência delegada então senhores diretores peço venha para passar diretamente ao dispositivo de voto tendo em vista o que o doutor Patruz já pôde e já esgotou de forma muito didática todas as nuances que envolvem e todos os endereçamentos que estão em ambientes de consulta pública para colhermos aí a impressão da sociedade então senhores diretores diante do exposto e com base nas diretrizes fixadas pela portaria normativa número 20 GM MME de 2021 e do que consta no processo 48.54018 2021 traço 17 voto por instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental com duração de 20 dias entre 29 de setembro de 2021 e 19 de outubro de 2021 com vistas a acolher subsídios e informações para elaboração do edital e anexos do leilão número 11 de 2021 leilão de reserva de capacidade de 2021 destinado a contratar potência e energia elétrica associada proveniente de empreendimentos de geração novos e existentes de fonte termoelétrica é o voto senhores diretores em discussão Bom, aqui a gente está falando de um leilão uma nova modalidade de leilão que é o leilão de reserva de capacidade aqui a gente está falando da abertura de consulta pública para o leilão que tem uma data prevista para 21 de dezembro de 2021 para a participação de fonte termoelétrica para leilão de empreendimentos de geração despacháveis de fonte termoelétrica novos ou existentes e como foi muito bem colocado aqui na apresentação feita pelo Patrus para negociação de dois produtos produto energia e produto potência para suprimento de 15 anos acho que dessa forma a gente está trazendo aqui uma nova modalidade o diretor Efraim conduziu esse processo de maneira excepcional e vamos aqui ter esses 20 dias de consulta pública para debater todos esses aspectos com a sociedade tendo mais considerações em votação eu acompanho o relator da matéria me perdoe que eu também tinha que votar antes do diretor André acompanho o relator você está conduzindo a sessão diretor então você é a última a votar está correto você é a última a votar e a proferia a decisão tá certo então deixa eu abrir aqui um minutinho por gentileza bom diante do diante do exposto o que foi devido a a votação por unanimidade dos votantes né a diretoria colegiada decidiu por instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 20 dias entre 29 de setembro de 2021 e 19 de outubro de 2021 com vistas a colher subsídios e informações para elaboração do edital e anexos do leilão número 11 de 2021 anel é o leilão de reserva de capacidade de 2021 destinado a contratar potência e energia elétrica associada proveniente de empreendimentos de geração novos e existentes de fonte termoelétrica peço para que o secretário geral chame o próximo processo item 9 da pauta processo 48500 001610 barra 2014 traço 20 e outros assunto recurso administrativo interposto pela renova energia sa em face dos termos de intimação número 25 2019 a 50 2019 lavrados pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração sfg referentes a centrais geradoras eólicas eolos abil acássia angico folha de serra jabuticaba jacarandado cerrado taboquinha tabua vaqueta amescla angelim barbatimão cedro facheio imburana macho jatai juazeiro manineiro pau d'água sabiu san salvador umbuzeiro velozia mulungu pausanto e quina diretor relator em pereira da cruz é informo que há um pedido de sustentação oral para este item senhoras diretores peço apenas um segundo senhoras diretores o complexo alto sertão 3 fase A é composto por 26 usinas eólicas todas no estado da Bahia otorgadas entre 2013 e 2015 das quais 12 delas comercializaram energia nos leilões de energia de reserva LER 2013 e de 2014 a saber o quinto LER de 2013 Abil, Acácio, Angico Folha, Serra Jabuticaba Jacarandá do Cerrado Taboquinha Taboá Vaqueta LER sexto LER de 2014 Molungu Pausanto e Quina a eólica São Salvador foi negociada inicialmente no leilão de energia nova de 2012 mas foi descontratada posteriormente por meio do mecanismo de compensação de sobras e déficres de modo que as demais usinas não participaram do leilão regulado de energia elétrica sendo portanto destinada a comercialização de energia elétrica no ambiente de contratação livre conforme detalhado na tabela 1 em 20 de dezembro de 2019 a superintendência de fiscalização dos serviços de geração lavrou os termos de intimação de 25 a 50 com proposta de aplicação de penalidade de revogação das autorizações para implantação e operação das usinas componentes do complexo Alto Sertão 3 fase A por descumprimento dos cronogramas destaca-se que embora as suas obras em estágio avançado os empreendimentos estavam paralisados há mais de dois anos a época do termo de intimação nesta lead também foi instaurado o processo com vista a resolver os contratos de energia de reserva das eólicas Abil, Angico, Acácia Folha da Serra, Jabuticaba Jacarandá do Cerrado Taboquinha, Tábua e Vaqueta nos termos do item 4 da subcláusula 12.1 dos CER dessas usinas face o atraso de entrega de energia contratada processo também que está sob minha relatoria de forma tempestiva a Renova apresentou em 20 de dezembro 20 de janeiro de 20 manifestação para todas as usinas com exceção do TI-25 referente a Abil cujo prazo venceu no dia 13 de janeiro de 20 em manifestação aos termos de intimação expedido em cada usina a Renova Energia informou que no mês de outubro de 19 teve deferido pela segunda vara de falências e recuperações judiciais da comarca do estado de São Paulo seu pedido de recuperação judicial no bojo do qual 17 de dezembro de 2009 apresentou o plano de recuperação judicial em 12 de fevereiro de 20 a SFG consultou a Procuradoria Federal junto a ANEL no intuito de esclarecer as implicações referentes a situação de recuperação judicial mencionada pela empresa por meio do memorando 040 a manifestação da Procuradoria está contida no parecer número 72 nos termos do disparo 114 e em que concluiu que não há prejuízo no prosseguimento dos processos punitivos instaurados pela SFG desta feita a SFG apresentou as suas considerações acerca do recurso interposto pela Renova mediante a nota técnica 108 de abril de 20 reconhecendo a tempestividade e no mérito manteve a integralidade das recomendações dos TIs como consequência a proposta de revogação das outorgas complementarmente a SRT juntamente com a SFG encaminhou o memorando conjunto 59 informando que para um conjunto de usinas em análise o contrato de uso de custe encontrava-se celebrado em execução e no caso da revogação das referidas usinas farcia necessária a aplicação do parágrafo 6 do artigo 5º da 666 de 2015 que determina que as rescisões de custe antes do fim da outorga dos geradores imputa a esses usuários o pagamento dos encargos dos usos referentes a três anos subsequentes já em março de 21 a renova protocolou o pleito apresentando equacionamento técnico financeiro no período de 8 a 10 de setembro de 21 a superintendência realizou a ação de fiscalização presencial creio eu doutora Elisa que deve ter sido a primeira fiscalização presencial desde o ambiente da covid nas usinas do complexo do alto sertão 3 fase A e a verificação da situação das outorgas do complexo alto sertão fase 3 sertão 3 fase B no tocante a fase A que ora se verifica ficou evidenciada a retomada das obras dos empreendimentos de modo que há previsão de entrada em operação comercial por parte do agente ainda em 2021 de 167 megas finalizando a entrada em operação do complexo até abril de 2022 totalizando 432,6 megas o detalhamento da retomada das obras consta do registro da reunião número 32 da SFG de 10 de setembro juntado aos autos dos processos em tela sendo assim considerando que os fatos novos levantados pela ação de fiscalização tem impacto na análise dos processos de instrução solicitei por meio da minha assessoria a avaliação da SFG acerca das conclusões e recomendações contidas no TI 25 a 50 o que foi prontamente respondido por meio do memorando da SFG 248 de 27 de setembro de 21 é o relatório senhores diretores sustentação oral sustentação oral doutora antes sustentação oral sustentação oral por parte do senhor José Marcelo Marcelo José Mili representante da Renova Energia S.A. senhoras e senhoras bom dia meu nome é Marcelo Mili sou diretor presidente da Renova desde outubro de 19 atuo na gestão interina da empresa em conjunto com a íntegra associados e o objetivo hoje é falar sobre o item 9 da 36ª reunião pública ordinária da ANEL o início dessa linha do tempo que eu pretendo fazer aos senhores se dá lá em outubro de 19 quando a empresa teve deferido seu pedido de recuperação judicial pela segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo iniciando assim o seu período formal de reestruturação buscando readequar passivos e também com uma nova gestão que se incorporou a gestão parte da gestão que estava na Renova cuja missão era também reestruturar a própria empresa para que com a reeducação dos passivos a empresa pudesse voltar a ter um futuro previsível em dezembro de 2019 nós apresentamos a primeira versão do plano o plano substancialmente sempre teve os mesmos pilares que eram a venda dos ativos mais líquidos naquele momento para que a empresa pudesse investir na conclusão das obras de Alto Sertão 3 fase A que é o objeto desse item 9 teve uma versão ajustada apresentada em julho de 2020 e depois teve algumas adaptações durante ainda o curso de 2020 e em dezembro de 2020 nós tivemos a homologação do plano de recuperação judicial feito após aprovação em Assembleia Geral dos Credores O plano previa basicamente prevê ainda três pilares um dos pilares era a alienação de ativos onde a companhia tomou a decisão estratégica como já mencionei de alienar a Enerbras uma empresa composta por três PCHs alienar a participação dela na Brasil PCH uma empresa composta por 13 PCHs que eram os ativos que apresentavam mais liquidez e que portanto poderiam suportar as necessidades da empresa mais no curto prazo as negociações se desenrolaram durante o primeiro semestre de 2021 e então esses dois principais projetos somados a mais alguns outros ativos da empresa é que estão suportando todo o funding para a recuperação da empresa tanto na quitação dos ativos quanto no investimento adicional de 430 milhões de reais que está sendo feito em Alto Sertão 3 como cumprimento do plano a capitalização da empresa nós tivemos a alienação do Alto Sertão 3 fase B para uma empresa para um fundo controlado pelo fundo Prisma isso já no começo no primeiro trimestre do ano na sequência tivemos a alienação da Brasil PCH confirmada em julho e reconfirmada agora em setembro tivemos a alienação da ESPRA mas eu diria que nessa primeira parte do cumprimento do plano o ponto mais importante foi a possibilidade da conclusão de um DIP que é um expréscimo em condições especiais para empresas em recuperação judicial no valor de 362 milhões de reais cujo ingresso antecipado a venda da ESPRA e a venda da Brasil PCH permitiu a retomada das obras já alguns meses atrás e dando ganhos para isto o plano prevê também alguns marcos com entrega de energia já a partir de janeiro de 2022 então os planos de retomada da empresa estavam em linha com esta obrigação assumida pela empresa acho que a Renova está passando por uma fase extremamente importante pois está conseguindo desde que obtivemos as negociações e aprovação do plano de recuperação judicial cumprir com as obrigações com as quais tem se comprometido em alguns momentos inclusive antes do prazo previsto então aqui só para ilustrar um fato relevante onde mostra onde dá publicidade ao empréstimo de 362 milhões que foi aportado por uma transação coordenada pela quadra que é uma gestora de recursos também o fato relevante demonstrando a conclusão da venda da UPI UPI Unidade Produtiva Isolada que é uma forma de alienação de ativos na recuperação judicial com recursos de 58 milhões de reais e depois o fato relevante os dois fatos relevantes envolvendo a Brasil PCH e a ESPRA com os quais a empresa conseguiu levantar 1 bilhão e 300 milhões de reais com isto os recursos desta operação de alienação das duas operações de alienação a empresa vai quitar cerca de um bilhão de reais de dívidas incluindo o DIP que ela tinha assumido dívidas junto ao BTG junto ao BNDES Citibank e outros bancos e vai também se capitalizar em cerca de 230 milhões de reais o que é o recurso somado ao DIP que já havia entrado no primeiro semestre suficiente para completar os 430 milhões necessários à conclusão das obras de Alto Sertão 3 tivemos nos dias 8, 9 e 10 uma fiscalização realizada por agentes da ANEL em bloco no Parque Alto Sertão 3 e foram verificar o estágio das obras o estágio das conclusões verificando não só todos os contratos que foram firmados com os fornecedores temos hoje no Parque cerca de mais de 840 pessoas já mobilizadas mais de 20 empresas a obra está em franco andamento os agentes puderam verificar e conferir as informações que foram prestadas pela Renova a ANEL em relatório enviado anteriormente já temos o comprometimento de 280 milhões de reais e até agora cerca de 100 milhões de reais já foram efetivamente desembolsados tudo com os recursos oriundos tanto do DIP quanto das alienações a retomada das obras na verdade entre planejamento inspeções e a retomada em si das obras vem ocorrendo já no período de janeiro a setembro de 2021 os primeiros meses iniciais mais o planejamento logo após a aprovação do plano e depois a retomada de forma efetiva na ANEL a nossa expectativa a partir do andamento das obras é que tenhamos a entrada em operação comercial de todas as usinas que compõem o complexo S3 fase A entre dezembro de 21 a abril de 2022 com a possibilidade conforme já mencionamos aos agentes que foram nos fiscalizar de entrar paulatinamente a partir do final de outubro começo de novembro até o final do ano antecipando largamente o que havíamos nos comprometido junto ao nosso plano de recuperação e também nos antecipando em relação aos planejamentos anteriores que tínhamos então já estão aí contratadas e mobilizadas 30 empresas isso também é do ato de fiscalização quando eles estavam lá tinha um pico de entre 820 e 850 pessoas temos um efetivo próprio dedicado à gestão da obra de cerca de 30 pessoas não temos pendências fundiárias as lições ambientais estão com cumprimento de todas as condicionantes atualizadas algumas licenças já foram emitidas e outras estão em fase de remissão restando apenas a inspeção em loco do órgão ambiental a gente tinha um avanço acumulado original de 85% do total do projeto óbvio que alguns parques já estavam em estágio mais avançado outros em estágio menos avançado devemos concluir as obras de BOP civil até o final de outubro deste ano antecipando a conclusão do próprio parque de todas as obras de BOP civil e o BOP elétrico também está bastante avançado obviamente para já permitir a entrada em operação a partir de outubro das primeiras usinas entre novembro e dezembro de 21 então conforme o próprio órgão atestou está prevista a entrada comercial em operação de 167 megawatts muito acima do que havíamos previsto para janeiro devido a uma reorganização um replanejamento da obra já com os recursos na mão e permitidos para isto acho que diante de todo esse esforço da Renova em honrar o compromisso de conclusão do Alto Sertão 3 fase A das demonstrações de capitalização da empresa de que está cumprindo com o seu plano de recuperação judicial à risca e como acho que diante da oportuna injeção de energia que o projeto vai proporcionar ao sistema em meio à crise que estamos vivenciando é que a gente pede a manutenção das ortogas do parque e o consequente ativamento dos termos de estimação números 25 a 50 de 2019 muito obrigado a todos senhores diretores agradeço a sustentação oral realizada pelo Marcelo Miliê passo então a palavra à procuradoria muito obrigado senhora diretora geral substituta agradeço também a sustentação oral como já adiantado no relatório a procuradoria parecer ainda no ano 2020 no sentido de que a recuperação judicial da renova ela não é óbice ao prosseguimento dos processos punitivos em razão do inadimplemento das obrigações contratuais no entanto a procuradoria não emitiu parecer quanto ao conteúdo do recurso administrativo senhores diretores agradeço primeiramente ao doutor Luiz Eduardo pela pela colocação realmente houve um posicionamento da procuradoria o que também corroboro não vejo nada que obste o segmento das penalidades frente a uma RJ e o que realmente acabou sendo compreendido pelas nossas áreas técnicas e deu segmento agradeço também ao doutor milé que preside o grupo renova e trouxe aí alguns dos elementos que a gente já tem conhecimento dos autos né e passo aqui a fundamentação trata-se de recurso administrativo interposto pela renova energia em face dos termos de intimação de 25 a 50 lavrado pela SFG em 20 de dezembro de 19 referente a centrais eólicas Abil, Acácio, Angico, Folha de Serra, Jabuticaba, Jacarandado, Cerrado, Taboquinha, Tábua, Vaqueta, Amescla, Angelim, Barba Timão, Cedro, Facheio, Imburana, Macho, Jataí, Juazeiro, Manineiro, Pau d'água, Sabio, São Salvador, Umbuzeiro, Velózia, Molungu, Pau Santo e Quina doutora Elisa, quem não conhece de Madeiras do Brasil, se assistir esse processo já vai compreender algumas das possibilidades que nós temos aqui no nosso Brasilzão essencialmente a aplicação da penalidade de revogação das autorizações em virtude do descumprimento dos cronogramas e da constatação de não factibilidade da implantação dos empreendimentos naquela oportunidade Ademais, os referidos TIs recomendaram à diretoria a rescisão dos contratos, a aplicação da penalidade nos termos da cláusula 16 e a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar Também a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL e abertura pela SCG de processo específico para execução da garantia de fiel cumprimento A Renova Energia SA requeriu em seu recurso administrativo preliminamente o sobrestamento dos TIs até o julgamento final pelo colegiado dos processos que tratam da rescisão ou não dos CERRA decorrentes do LER de 2013 de empreendimentos pertencentes a fase A do complexo eólico Alto Sertão 3 ou a conexão dos citados processos ou o sobrestamento dos TIs até definição do plano de recuperação judicial da empresa No tocante ao mérito, o arquivamento dos termos de intimação e que a penalidade de suspensão temporária de participar em licitações para obtenção de novas concessões, permissões e autorizações bem como de impedimento de contratar com a ANEL e de receber autorização para serviços de instalações e energia não seja estendida ao grupo Renova, ou seja, a ROLT A SFG apresentou as suas considerações acerca do recurso interposto pela Renova mediante a nota técnica 108, reconhecendo sua tempestividade no mérito, mantendo naquele momento a integralidade das recomendações Sobre o sobrestamento dos TIs até o julgamento do processo de que trata a rescisão ou não dos CERRA decorrentes do LER de 2013 ou a reunião dos respectivos processos, a SFG esclareceu que os mesmos poderiam ser distribuídos por conexão para a mesma relatoria o que de fato aconteceu em conformidade com o disponho do artigo 4º da norma organizacional nº 18, aprovada pela resolução normativa 698 Quanto ao pedido da empresa de sobrestamento dos processos, ao menos até a aprovação em juízo do plano de recuperação judicial a SFG consultou a procuradoria que, assim como já se manifestou, o entendimento era que não obstava o seguimento Quanto às questões de mérito, a superintendência concluiu em abril de 2020 que os argumentos apresentados pela Renova naquele momento não alteravam as motivações e conclusões resultantes dos TIs Ocorre que em dezembro de 2020, a Renova teve o seu plano de recuperação judicial aprovado Ato contínuo em publicação de fato relevante, 5 de março de 2021, a empresa recebeu aporte de aproximadamente 362 milhões provenientes de empréstimos na modalidade débitos em possession e que os recursos obtidos permitirão a retomada das obras para a conclusão da implantação e entrada em operação comercial do complexo eólico Alto Sertão 3, fase A Afirmou ainda, em nota, que a finalização das obras do complexo Alto Sertão 3, fase A são pilares estratégicos e fundamentais para o saudável segmento da companhia além de marcos relevantes do nosso compromisso com o plano de reestruturação do Grupo Renova Sendo assim, em 29 de março, a empresa apresentou novo pleito com equacionamento técnico e financeiro e ao fim solicita que seja dado provimento ao recurso administrativo interposto nos termos da intimação nº 25 a 50 da SFG e, consequentemente, o arquivamento dos processos punitivos abertos em desfavor da SP Nessa atuada, a SFG, no âmbito do acompanhamento da expansão da oferta de geração realizou ação de fiscalização no complexo eólico Alto Sertão 3, em setembro de 2021 ou seja, recentemente, em que foram informados planejamento de execução financeira para retomada e finalização das obras, mobilização de mais de 820 pessoas para reparo e finalização das obras Isso foi constatado em campo, senhores diretores e a inexistência de pendências fundiárias e licenças ambientais Com isso, a empresa estima em seu plano de entrada em operação comercial entre novembro e dezembro de 2021, de 167,1, sendo os demais aproximadamente 265 previsto até abril de 2022 totalizando algo em torno de 432 megas em todo o complexo Entre os desafios apresentados, a Renova elenca a revisão dos pareceres de acesso com o operador nacional do sistema e a revisão dos autógrafos, além das questões de alterações de característica técnica de algumas usinas Diante da factibilidade de finalização dos empreendimentos e efetiva entrada em operação comercial solicitei nova avaliação da SFG quanto às conclusões e recomendações que horas foram dispostas nos termos de intimação de 25 a 50 O que foi prontamente respondido através do memorando 248 de 2021 E a tabela 2 resume as penalidades propostas para cada central eólica e bem como a entrada das usinas registrada pelo agente no relatório de prosseguimento de empreendimentos, RAPEL Nas sessões seguintes passo a discorrer sobre revogação das autorgas, rescisão do CER, multas previstas nos leilões, penalidade de suspensão temporária e abertura de processo específico pela SCG Quanto à revogação das autorgas, a superintendência avaliou que no tocante à penalidade proposta de revogação das autorizações verifica-se que o fato novo advindo da fiscalização realizada que constatou o retorno das obras e a iminência de entrada e operação das usinas configuram-se elementos suficientes para afastar a proposta de revogação das autorizações das usinas Destaco, portanto, o posicionamento da SFG firmada no memorando 248 Essa mudança de proposição do tempo em razão de ser na ponderação entre os interesses envolvidos seja na aplicação da penalidade, seja no arquivamento dos termos de intimação Isso porque a razão de ser da penalidade de revogação de autorização é inibir o uso indevido do terreno produtivo ante a constatação por meio de fiscalização da impossibilidade de implantação dos empreendimentos otorgados Nota-se, pois, que a penalidade de revogação da autorga não constitui um fim em si mesmo Muito pelo contrário, tem a finalidade de coibir o abuso do direito que decorre da concessão de autorga ante a verificação de que os empreendimentos não serão concluídos Essa finalidade deixa de estar presente quando a mesma fiscalização constata que a implantação do empreendimento foi efetivamente retomada e que está em vias de finalização e entrada em operação comercial como é o caso Neste cenário, sobressai o interesse público de agregar a capacidade de geração dessas usinas ao SIM, especialmente no momento de necessidade energética em detrimento da manutenção de penalidades A partir dessa análise, compreende-se que a existência da autorga para o empreendimento dos Estados vai ao encontro do interesse público ao contribuir para a plena concepção dos projetos que, a partir da retomada das obras, tornaram-se viáveis e têm previsão de entrada em operação no horizonte de até um ano Importante destacar que tal conclusão se aplica em cenário de normalidade mas especialmente para a atual conjuntura hidroenergética contribuindo para viabilizar a concepção dos projetos e agregar ao Sistema Interligado Nacional importante recurso de geração Aqui trata-se de 432 megas que até abril de 2022 estará em plena carga Renovação para iniciar a operação em um horizonte compatível com as necessidades do SIM e configura-se recurso atualmente não considerado na programação da operação uma vez que os empreendimentos se encontravam paralisados Assim, o elemento novo de retomada das obras tem o condão de afastar a necessidade da revogação das autógrafas em tela e, nesse sentido, acata o pedido de reconsideração do Grupo Renova no sentido de arquivar os respectivos termos de intimação referente a essa modalidade corroborando com o entendimento da SFG Da rescisão do SER das eólicas Mulungu, Pau do Santo e Quina tendo em vista que somente três possuem esses contratos Inicialmente, vale pontuar que a rescisão do SER, que ora se avalia aplica-se aos casos da Mulungu, Pau do Santo e Quina visto que para as Abil, Acácio e Angico Folha da Serra, Jabuticaba, Jacarandado do Cerrado, Taboquinha, Taba, Vaqueta o assunto está sendo tratado em outros processos que foram analisados pela SRM também sob minha relatoria e que aguardam deliberação A justificativa para que essa separação se deve ao fato das eólicas Mulungu, Pau do Santo e Quina possuírem datas contratuais diferentes das demais usinas previstas na entrada em operação comercial em 1º de outubro Segundo a subcláusula 12.1 do item 4º do IC, em questão, a não conclusão da motorização dos empreendimentos até o término do segundo ano de entrega de energia contratada se materializa como possibilidade de resolução contratual Conforme já destacado, a obrigação de entrada em operação comercial da Mulungu, Pau do Santo e Quina era para 1º de outubro de 2017, onde se constata que em 30 de setembro de 2019 as usinas completaram o segundo ano de suprimento sem a conclusão do processo de motorização o que ensejaria em si a resolução dos contratos conforme item 4º da cláusula Desse modo, a SFG concluiu que deveriam ser resolvidos os CERD das usinas em linha com o encaminhamento dado nas demais usinas nos termos da nota técnica Com efeito, após a constatação da retomada das obras das usinas, ressalva-se informações não constantes da análise inicialmente realizada pela SRM identificou-se que os projetos citados encontram-se em estágio avançado de implantação montagem e comuncionamento dos equipamentos com previsão de entrada em operação informada pelo agente no RAPEL em janeiro de 2022 para Eólica Pau Santo e em março de 2022 para Eólica Mulungu e Quina A SFG sustentou que a análise da manutenção dos outorgas não se confunde com a manutenção dos contratos de energia e para esses últimos, em sua análise, outros elementos devem ser considerados em congruência com tal argumento, ressalto que no âmbito dos processos em que avaliou exclusivamente o CERD, realizei consulta ao Ministério de Minas e Energia poder concedente o qual nos delega tal função por meio do ofício 357 sobre a necessidade da manutenção desses contratos o Ministério de Minas e Energia assim me respondeu em função das características de energia de reserva no fornecimento de energia elétrica ao sistema interligado proveniente de usinas contratadas especificamente para essa finalidade considerando as condições apresentadas pela agência na correspondência acima mencionada e também da atual situação dos empreendimentos seja em estágio de implantação avançado, seja em operação de teste manifesto-me favoravelmente sobre a ótica do planejamento setorial quanto à manutenção dos referidos contratos também sobre o tema, a SFG pontuou que nos processos recentes de excludentes e responsabilidades avaliados pela SFG junto com a SCG tem se exarado o entendimento de que a rescisão dos contratos é medida desproporcional para o caso de empreendimentos em obras com viabilidade de conclusão destaco nesse sentido que os processos tratam-se de requerimentos administrativos interpostos com vista a reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso de cronograma cito o que foi analisado que é a implantação da UFV Coremas que é até mesmo processo que vou julgar na sequência naquela situação verificou-se um atraso superior a dois anos limítrofes do inciso 3 ou subcáusula 12.1 do CER o que implicaria na aplicação da condição resolutiva do CER entretanto as áreas técnicas firmaram o entendimento que para a situação apresentada na qual as obras já foram concluídas e a usina foi liberada para a operação em teste a imposição dessa penalidade revela-se desproporcional à conduta identificada qual seja o atraso na execução das obras e é o que se observa também para o presente caso posto isto corroborado pelas áreas técnicas entendo que a aplicação da cláusula 12 para qualquer atraso não resguarda o interesse público podendo trazer prejuízo à própria administração pois a resolução do contrato em andamento com obras iniciadas e execuibilidade com conclusão final pode ensejar a não entrega do produto contratado reintera-se que a rescisão contratual conforme cláusula 12.1 é hipótese prevista de inexecução total ou parcial do contrato conforme o artigo 78 e 79 da lei de licitações trazendo maior relação de consequência de ruptura dos efeitos decorrentes da relação contratual entre a administração pública e a contratada diante do exposto opino pela convergência com a SFG no sentido de afastar a aplicação do inciso 4 sobre causa 12.1 do CER em face do atraso verificado visto que embora tenha sido formalmente identificada a conduta que seja resolução no caso em análise a sua aplicação no resguardo do interesse público contudo é importante salientar que a avaliação em pauta não se traduz no reconhecimento de excludente responsabilidade o que o atraso verificado é atribuível ao autorizado visto que o período de atraso é considerável e alcança período de próximo de seis anos das multas previstas nos editais no que se refere a recomendação de aplicação de penalidade de multa da cláusula 16 destaca-se que essa competência foi delegada a SFG em 24 de março agora de 2020 por meio da portaria 6306 posteriormente portanto a emissão de termos de intimação destarte o encaminhamento da decisão no sentido de arquivar a penalidade de revogação das autorizações entendo razoável a realização de uma nova análise pela SFG para avaliação da aplicação das penalidades previstas nos editais em decorrência do atraso inequívoco com relação a penalidade de suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL no tocante a recomendação da aplicação da penalidade suspensão temporária entendo que resta prejudicada haja visto o deslinde do processo de todo modo cabe destacar que há entendimento recente consolidado pelas áreas técnicas que corrobora com o afastamento da aplicação dessa penalidade adicional vez que só seria indicada em geral decorrente de frustração total do objeto doutor no tocante a abertura de processos específicos para execução da garantia por último no que se refere a recomendação da abertura desse processo com relação às eólicas a mescla Angelim Bartimão Cedo Faxeio Imburana Macho Jataí Juazeiro Manineiro Pau d'água Sabiú Ubunzeiro e Velózia Nos termos do artigo 12b da 391 de 2009 entendo que tal recomendação resta prejudicada em razão da manutenção das outorgas das usinas conforme todo exposto nesse voto contudo a garantia é condição de manutenção das outorgas em implantação e tem como objetivo garantir a execução dos objetos contratados nesse sentido a SCG deve ser instado a avaliar sua vigência de modo que ela possa servir para suportar eventual inexecução total do contrato pois os empreendimentos ainda não estão concluídos e ressarciei eventual penalidade de contrato a editalista aplicada e não recolhida nos termos do edital senhores diretores feito essa fundamentação aqui a única ressalva que a gente tem ao que os fatos novos são a SFG foi ao local e constatou através até encaminhada através do ofício 248 lá aproximadamente 800 homens trabalhando e dentro do rapel consta e foi apresentado um cronograma em que mostra de forma factiva é corroborado pelas nossas áreas técnicas que esses empreendimentos eles estarão todos aí entrando em operação até abril de 2022 esse processo ele envolve aí uma complexidade um pouco interessante porque a gente também tem aí o BNDES dentro do processo interlocução junto com o BNDES a gente também conversou mesmo com a doutora Carla Primavera e ali a gente constatou que realmente o Grupo Renova houve os aportes necessários para a retomada das obras o que acabou convergindo com tudo aquilo que a superintendência de fiscalização da geração acabou encontrando lá e também conversa com o Ministério de Minas e Energia ao entendimento pela manutenção dos contratos conforme está acostado nos autos então feitas essas explicações senhores diretores eu passo diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta nos processos 48.500 16.10 2014 20 48.500 17.92 2014 39 16.09 2014 3 16.01 2014 16.12 de 2014 16.02 de 2014 16.11 de 2014 16.04 2014 17.96 de 2014 14.94 de 15 15.08 de 15 46 de 2017 77 de 2017 109 de 2017 14.97 de 2015 103 de 2017 15.01 de 2015 19.02 de 15 19.03 de 15 19.05 de 15 67.20 de 13 15 15 10 de 2015 15 06 de 2015 161 de 2017 159 de 2017 151 de 2017 voto por conhecer e no mérito dar provimento ao recurso interposto pela Renova Energia em face dos termos de intimação nº 25 25 25 50 lavados pela SFG referente ao complexo eólico Alto Sertão 3 fase A composto pelas eólicas Abil Abil Acácia Anjico Folha da Serra Jabuticaba Jacarandá do Cerrado Taboquinha Tábua Vaqueta Amescla Angelim Barbatimão Cedro Facheio Imburana Macho Jatai Juazeiro Manineiro Pau d'água Sabiú São Salvador Unguzeiro Velózia Molungu Pau Santo Riquina no sentido de arquivar os referidos TIs Afastar a aplicação do inciso 4 da subcláusula 12.1 do contrato de energia de reserva C Para as eólicas Mulungu, Pau Santo, Quina, vencedoras dos leilões de energia de reserva de 2014 Afastar a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar e participar das licitações promovidas pela ANEL Pela Renova, referente às usinas do complexo Alto Sertão 3 Determinar a SFG Nova análise para avaliação da aplicação das penalidades previstas nos editais do LER de 2013 e LER 2014 Em decorrência do atraso da conclusão dos projetos de responsabilidade da Renova SA E determinar que a superintendência de concessões e autorizações SCG Que avalia as vigências das garantias de fiel cumprimento das usinas em atendimento aos editais nº 5 LER de 2013 e 6 LER de 2014 E ao artigo 3º da resolução normativa 876, de 10 de março de 2020 Senhora Diretora-Geral Substituto, eu voto Em discussão Bom, aqui a gente está falando de recurso administrativo Em face de alguns termos de intimação Devido à penalidade de edital por atraso de obras E consequentemente descumprimento do CER Acho que no entanto houve aí uma mobilização da empresa E a retomada das obras Como o diretor Efraim bem colocou Com a comprovada fiscalização da agência Então acho que o diretor relator Ele traz aqui toda a sua sensibilidade Que diante do contexto atual Não faz sentido em prosseguir com a revogação da outorga E com suas consequências Então aqui ele traz um encaminhamento muito sensato Que eu já adianto e concordo Bom, não tendo mais manifestações em votação Eu acompanho o relator, diretora Elisa Bom, eu também voto com o relator E declaro que por unanimidade dos presentes Declaro que aprovamos conhecer E no mérito dar provimento Ao recurso administrativo interposto Pela Renova Energy SA Em face dos termos de intimação Número 25 de 2019 a 50 de 2019 Lavrados pela superintendência de fiscalização Dos serviços de geração Referentes ao complexo eólico Alto do Sertão Três compostos pelas eólicas Abil, Acácia, Agni, Angico, Folha de Serra Jabuticaba, Jacarandá do Cerrado Taboquinha, Tábua, Vaqueta, Amescla Angelim, Barbatimão, Cedro, Feixo Imburuna Macho, Jatai, Juazeiro Magneiro, Pau d'Água, Sabio, São Salvador Umbuzeiro, Velosia, Mulungu, Pausanto e Quina No sentido de arquivar os referidos TIs E demais itens conforme dispositivo de voto Próximo item Item 10 da pauta Processo 48.500.000.314.2017-54 Assunto Requerimento administrativo interposto Com vistas ao reconhecimento Descludente de responsabilidade Pelo atraso no cronograma de implantação Da central geradora solar fotovoltaica UFV Coremas 3 Outorgada a Coremas 3 Geração de Energia SPL limitada Em razão dos impactos causados Pela Covid-19 Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz Senhores diretores O processo ali é muito similar ao processo anterior E passo aqui ao relatório Em 20 de fevereiro de 2020 Por meio do ofício 117 A superintendência de fiscalização da geração Iniciou fiscalização à distância na UFV Coremas 3 No âmbito da 17ª campanha de fiscalização Dos empreendimentos em implantação Em resposta ao ofício 117 6 de março, a empresa protocolou a carta número 001 Com apresentação de informações e documentos A respeito da implantação da referida usina A Coremas 3, geração de energia SPL Enviou a Anel carta em 3 de abril de 2020 Por meio da qual notifica a ocorrência de eventos De força maior causada pela pandemia do Covid-19 Que ocasionou a paralisação das atividades De construção da usina Em continuidade à campanha de fiscalização Foi emitida a nota técnica 182 Em 4 de maio de 2020 No qual a SFG afirma entendimento quanto à manifestação da Coremas No teor do ofício 117 De modo a concluir pelo descumprimento do cronograma De implantação da usina Mesmo antes de qualquer efeito da pandemia Covid-19 Cabendo a aplicação das penalidades previstas no edital Desse modo, em 2 de julho de 2020 Foi emitido o termo de intimação de penalidade Editalícia TIP 008-2020 Pela SFG Com data de recebimento pela empresa em 12 de agosto Por descumprimento dos marcos de implantação da usina Foi solicitada a manifestação da empresa Sobre eventual excludente responsabilidade Pelo atraso na execução desses marcos Em 26 de agosto de 2020 Foi protocolada a correspondência sem número Por meio da qual a notificada presenteou Sua manifestação ao TIP 0008-2020 Em 18 de fevereiro de 2021 Por meio da nota técnica 8 A superintendência de concessões e autorizações de geração E SFG Recomendaram indeferir o pedido da Coremas 3 Geração de energia pelo reconhecimento dos impactos Como evento de excludentes no tocante à Covid De responsabilidade pelo atraso das obras Da implantação de Coremas 3 No início da operação comercial da usina Bem como do suprimento do CER Mas também na nota técnica Conforme eu já fundamentei no processo anterior Fundamentou a questão de afastar a aplicabilidade Sobre cláusula 18.2 do edital do leilão Número 9 de 2015 Em face do atraso verificado Pelos mesmos argumentos que ora eu expus no processo anterior Que versa sobre a questão das usinas estarem E aí com, bem dizer, concluídas Então, senhores diretores Esse é o relatório Procuradoria Senhores diretores A procuradoria não emitiu um parecer específico Para esse processo Porém, em outras situações analisadas A procuradoria afirma a possibilidade de reconhecimento Da pandemia do Covid-19 Como causa excludente de responsabilidade Em razão de atraso No entanto, para que isso ocorra Deve-se demonstrar o nexo de causalidade Entre as medidas Tomadas pelos governos locais e estaduais Em relação à pandemia E o atraso verificado Senhores diretores Trata-se de análise de requerimento administrativo Interposto com vista ao reconhecimento Excludente de responsabilidade Pelo atraso Pelo atraso no cronograma de implantação Da central geradora solar fotovoltaica Coremas 3 Outorgadas a Coremas 3 geração de energia SPE Em razão dos impactos causados pela Covid-19 A UFV Coremas 3 comercializou energia No leilão número 9 Destinada à contratação de energia de reserva Resultado pela emissão da portaria 201 O prazo para a entrada em operação comercial Era de 1º de novembro de 18 Da primeira a trigésima unidade geradora Conforme a portaria otorgada A usina deveria ser implantada De acordo com os seguintes marcos de cronograma Nela também foram inseridas informações Sobre a data de início de realizações dos marcos E porcentagem sobre o total realizado Ou previsão de entrega De acordo com a análise da SFG A nota técnica em 182 Ressaltou-se claro que vários marcos do cronograma Já haviam sido descumpridos A empresa alega que o atraso no cronograma Decorre diversas dificuldades Que o complexo solar Coremas Composto das usinas 1, 2 e 3 Teve de enfrentar e vencer Típicas de situações de pioneirismo Característico desse projeto Visto que de acordo com a empresa Seriam as primeiras usinas solares fotovoltaicas A serem construídas no Brasil Para atender os primeiros leilões De energia de reserva fotovoltaica no país Dentre as dificuldades O empreendedor cita a carência de mão de obra especializada Dificuldade para encontrar a empresa Epsista com condições de assumir o projeto Falta de experiência de fornecedor em geral E de toda a equipe do projeto Para lidar com problemas específicos Típicos nesses tipos de projetos A começar por questões ligadas até a plenagem Preparação do solo e drenagem A somatória dos fatores elencados Levou a atrasos de 16 meses Da entrada em operação comercial Da Coremas 1 E de 15 meses da Coremas 2 O que acabou refletindo no cronograma da 3 Que teve sua situação agravada Pela descontinuidade dos componentes principais Do seu projeto original Por obscelência Levando em uma revisão geral Do projeto técnico Apesar do enfrentamento De todas essas dificuldades Relatadas pelo empreendedor Conforme ressaltou a SFG Elas configuram risco de negócio Não configurando causa Descludente de responsabilidade Em 3 de abril de 2020 O empreendedor enviou o anel Notificação do caso de força maior Por meio da qual encaminha Carta de notificação de ocorrência do evento Em virtude da pandemia O que a gente denomina Covid-19 Informando sobre a paralisação Das atividades De acordo com o disposto No ofício 59 2020 Sexo Saúde PMC Coremas De 24 de março de 2020 A Prefeitura Municipal de Coremas Requereu o fechamento temporário Das atividades da usina Tendo em vista a portaria 188 GM MS De 4 de fevereiro de 2020 Que declara Emergência em saúde pública De importância nacional Em decorrência da Covid-19 Com base nisso Foi solicitado ao empreendedor A suspensão das atividades Da empresa Pelo período de 15 dias Podendo ser prorrogado Enquanto durar a situação emergencial Tendo em vista A suspensão das atividades Comerciais Industriais Impostas Pelo município Só um minuto Senhores diretores A suspensão das atividades A suspensão das atividades E em vista A suspensão das atividades Com base nisso, foi solicitado ao empreendedor a suspensão, conforme havia falado, por parte da Prefeitura. O empreendedor também encaminhou notificação à Câmara de Comercialização sobre a ocorrência de evento de força maior, citando a cláusula 15 do CER. Informou ainda que, em 2025, já receberam notificação da empresa contratada para a construção da usina, WEG Equipamentos Elétricos, informando que sua principal empresa, subcontratada a Rio Alto Infraestrutura, havia recebido ofício do município, requerendo a suspensão das atividades, causando impacto nos trabalhos de construção da Coremas 3. Assim, solicita o reconhecimento por parte da ANEL de que se trata de evento de força maior. Solicita ainda a suspensão das obrigações até a data de 9 de abril de 2020, em especial a suspensão do pagamento de ressarcimento previsto na cláusula 10 do CER e a isenção de responsabilidade pelos prejuízos resultantes. Em função da situação de emergência em saúde pública de importância internacional declarada pelo OMS e na classificação da COVID como pandemia pelo OMS, o Decreto Legislativo nº 6, de 2020 ainda, reconheceu a ocorrência de estados de calamidade pública com efeito até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da mensagem 93 de março de 2020. No âmbito do setor elétrico, em 18 de março de 2020, portanto, um pouco antes dos atos oficiais acima do governo, por meio da portaria MME 117, o MME instituiu o Comitê Setorial de Crise para articular, coordenar, monitorar, orientar e supervisionar as providências e medidas a serem adotadas pela administração central do Ministério, pelos órgãos e entidades vinculados, bem como pelos agentes dos setores, cujas atividades são reguladas pelas agências afeta-pastas. Em 25 de março de 2020, mediante a portaria nº 6.310, de 2020, a ANEL definiu diversas medidas processuais excepcionais, dentre elas alteração e suspensão de prazos e procedimentos na agência, adoção de reuniões pela Diretoria Ecologiada exclusivamente de maneira virtual, dentre todas as outras que nós já conhecemos. Em 16 de abril, o gabinete, instituído pela portaria 6.335, de 8 de abril de 2020, emitiu a nota técnica 1, contemplando a avaliação inicial dos efeitos da pandemia como eventuais medidas de curto e médio prazo para o enfrentamento da crise. Entre os meses de março e junho de 2020, a ECG e a SFG receberam diversas correspondências com informações acerca dos impactos da COVID. Em 12 de junho de 2020, a SFG e a ECG, em conjunto com a SRG e com a Superintendência de Regulação Econômica de Mercado, encaminharam o ofício nº 6, aos agentes de geração com obras em implantação, informando premissas a serem adotados pela ANEL para análise dos pedidos de excludentes. Neste ponto, cabe destacar, por meio da nota técnica nº 8.2, a SFG analisou o descumprimento do cronograma da usina e verificou que, não obstante as consequências da pandemia, as obras já se encontravam com o cronograma atrasado, tanto em relação ao cronograma disposto no ato da autógrafo, quanto na data do início do suprimento do LER, nº 9, de 15, que era para 1º de novembro de 2018. Frize-se que a isenção de responsabilidade pelo cronograma de implantação só pode ocorrer nos casos em que os fatos externos à conduta do agente geram a impossibilidade do cumprimento do dever aí de imposto. Em outras palavras, a lei não busca remediar o descuido do agente, somente protege de ocorrências que podem ser classificadas como extraordinárias. Assim, para que haja excludente de responsabilidade, é imprecedível a existência do nexo de causalidade entre o evento imprevisível e o efeito atraso da operação comercial autorizado, conforme previsto na 13.360. Assim, conforme esclareceram a SFG e a SCG, uma vez reconhecida a COVID-19 como evento de força maior e logo com uma excludente de responsabilidade, é necessária a existência de nexo de causalidade entre a ocorrência do fato e o atraso na entrada em operação comercial para justificar o reequilíbrio do contrato nos termos da 13.360. Entretanto, em março de 2020, quando começaram a surgir os primeiros efeitos da pandemia, já estava com seu cronograma bastante atrasado. Assim, não resta comprovado o nexo de causalidade entre a pandemia e a COVID-19 e o efeito no atraso da entrada e operação da comercial UFV Coremas 3, uma vez que a pandemia de COVID-19 é um evento posterior à data da obrigação da usina, tanto do cronograma de implantação, otorgado, quanto do início de suprimento da usina, em 1º de 1 de 18. Dessa forma, conclui em alinhamento ao apresentado pelas áreas técnicas, na nota técnica 8, considerando que o atraso da implantação do empreendimento não restou configurado como excludente de responsabilidade, que, portanto, não exime a responsabilidade do agente. Neste ponto, passo a avaliar quanto à aplicação das penalidades previstas no edital, especificamente quanto ao edital nº 9, de 2015. Considerando que não houve a excludente de responsabilidade reconhecida, o marco de operação comercial manteria a data do ato autorizativo em 1º de novembro, aplicando-se o prazo de tolerância do inciso 2 da subclausula 12.1 do C. Tal marco deveria ser tido como em 2 de março de 2019, o que não ocorreu. Isso implica na condição resolutiva do contrato de energia de reserva firmado com a autorizada. As áreas técnicas firmaram o entendimento, através da nota técnica nº 8, que, para a situação apresentada, na qual as obras foram concluídas e as usinas foram liberadas para operação em teste, a imposição dessa penalidade revela-se desproporcional à conduta identificada, ou seja, atraso na execução das obras. Nessa análise, a SFG e a SCG concluíram que a aplicação da cláusula 12 para qualquer atraso não resguarda o interesse público, podendo trazer prejuízo à própria administração, assim como já bem ponderei no processo anterior. A rescisão contratual, conforme proposto na 12, é hipótese prevista de execução total ou parcial do contrato, nos artigos 7879 da Lei de Licitações, trazendo maior relação de consequência de ruptura dos efeitos decorrentes da relação contratual. Diante de todo exposto, opino pela convergência com a SCG e a SFG, no sentido de afastar a subcláusula 18.2 do edital do leilão, em face do atraso verificado, visto que, embora tenha sido formalmente identificada a conduta, quem seja a resolução do contrato, no caso em análise, a sua aplicação não resguarda com o interesse público. Então, senhores diretores, em que pese configurar ali um ambiente de atraso, da mesma forma que no processo anterior, o que a gente consta hoje é que há uma usina implantada em suprimento de energia de reserva a um preço extremamente atrativo para o consumidor, o que não resguardaria o interesse público à resolução destes contratos. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500, voto no sentido de indeferir o pedido de Coremas 3, geração de energia SPL limitada, de reconhecimento dos impactos da COVID como evento discrudente de responsabilidade no atraso das obras de implantação da UFV Coremas 3, no início de operação comercial da usina, bem como do suprimento do ICER, mas, no item 2, eu afasto a aplicação da subcláusula 18.2 do edital do leilão número 09, em face do atraso verificado, é o voto, senhores diretores. Em discussão? Em discussão? Em votação? Bom, vejo aqui que o diretor André caiu, vamos aguardar um minuto. Doutora Elisa, como o regimento ainda me permite, eu vou fazer uma ponderação, aqui que me ocorreu agora durante a leitura do voto, e quando a gente afasta a excludente sobre o argumento de que a obra já estava atrasada, é como se a gente não admitisse que houve o evento COVID, que todos nós tomamos tantas outras decisões, suspendemos corte, nós suspendemos a entrega daquilo que é um bem essencial para o giro do setor elétrico, que é a questão das faturas, todas essas questões, foi porque nós admitimos que havia uma crise sanitária, que essa crise impediu com que nós tivéssemos aí o nosso bem maior, que seria o bem de ir e vir de forma muito prejudicada. Então, quando a gente faz, eu aqui refletindo, quando a gente faz uma análise sobre o ponto de vista de que, ok, vou fazer uma analogia aqui, a doutora Elisa estava atrasada, mas se a doutora Elisa estivesse em franca obra e chegasse à conta COVID, ela paralisaria? Me parece que sim, porque a carta da prefeitura aqui está, claro, mandando suspender. Então, doutora Elisa, eu peço venha aos meus ilustres colegas de colegiado e eu vou retirar esse processo de pauta para uma análise um pouco mais acurada com as áreas sobre o ponto de vista da excludente de responsabilidade que ora se analisa. No tocante, não a entender que já estava atrasado, mas dá, vou usar a palavra, mas dá dosimetria no alcance dessa excludente. Então, doutora Elisa, eu peço, venha a vossa senhoria e vou retirar o processo de pauta. Bom, item 10, retirado de pauta. Secretário-geral, peço que chame o próximo item. O próximo item é o item 11 do doutor Sandoval, que será lido pelo doutor Efraim. Então, processo 48.500.004306, barra 2021, traço 63. Assunto. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida RAPI, referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ISA CETEP. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, com leitura pelo doutor Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, trata-se de autorização e estabelecimento de parcela de receita anual referente ao reforço de instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia de Energia ISA CETEP. O empreendimento e análise está relacionado na tabela 1 em que são apresentados os planos em que consta a data de necessidade, o prazo para entrar de operação comercial e o número do processo na ANEL. Em 1 de setembro de 2020, o por meio do espaço decisório número 22, a SPE, do Ministério de Minas e Energia, publicou a terceira emissão do POT de 2020, determinando de forma inovadora a autorização de instalação de bancos de baterias na SE Registro 138KV como solução de planejamento com necessidade imediata para o SIM. Em 2 de setembro, o MME encaminhou o ofício número 133, 2021 SPE, MME, que reforçou a necessidade de autorização do Banco de Baterias para o atendimento do litoral de São Paulo. Em 2 de setembro, foi emitida a nota técnica número 600 de 2021 e em 6 de setembro de 2021, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, a procuradoria não emitiu parecer no processo específico e me parece não haver nenhuma questão jurídica controvertida. Senhores diretores, o presente processo trata-se de uma autorização inédita de um banco de baterias à CETEP como solução de planejamento, portanto, atendendo o critério de mínimo custo global com objetivo de atendimento emergencial das cargas do litoral sul de São Paulo durante o verão de 2022 e 2023. A decisão que ora em caminho é no sentido de autorizar a CETEP realizar o reforço listado na tabela 1, bem como estabelecer o valor de parcela adicional de RAP e o cronograma de execução de reforço. O presente processo autorizativo é inédito e inovador e traz consigo anos de estudo e aplicação de recursos de pesquisa e desenvolvimento, o que, em valores históricos, apontam para 406 milhões. A solução trazida a partir da instalação do banco de baterias terá potência instalada de 30 megas, com tempo de descarga de 2 horas e, portanto, 60 megas de energia armazenada. Sob o ponto de vista técnico, as baterias serão recarregadas nos montantes de carga leve e descarregadas nos horários de pique, otimizando o uso do sistema, assegurando a segurança do fornecimento durante o verão. Dentre as vantagens de solução, vale destacar que se trata de uma solução rápida de implantação com baixo impacto socioambiental, numa região de alta criticidade ambiental, com elevada modularidade e mobilidade. As baterias podem ser facilmente relocadas para outros pontos do sistema, tornando-se um recurso flexível para outros pontos do sistema. Por exemplo, quando entra em operação comercial, a solução definitiva do planejamento do litoral paulista, com a subestação manuel da Nábrega, o que permitirá a postergação de investimentos e a redução do custo de geração para atendimento da ponta do sistema. Conforme consta na nota técnica 130, que subsidiou a aplicação da terceira emissão do porte, houve um empate técnico entre a solução por meio do uso de banco de baterias e solução alternativa de instalação de transformadores defasadores. A condição de empate técnico definida pelo poder concedente se deve à observância de duas condições. Investimento máximo associado à solução de banco de baterias, igual a aproximadamente R$ 144 milhões, e entrada em operação da solução de banco de baterias até novembro de 2022. Nesse sentido, contou com a terceira emissão do porte, a seguinte redação, aqui, a instalação de banco de baterias, onde cita no valor de R$ 144 milhões. Além disso, considerando que o valor total do investimento foi determinado pelo MME, nos termos do item 4.1.1, módulo 3, sessão 4 das regras de transmissão, todos os reforços relacionados a esse escopo estão incluídos no valor da RAP, que será estabelecida. Considerando a particularidade do estabelecimento de investimento máximo para efeito de remuneração desse reforço, após o ato autorizativo no processo de revisão tarifária, eventuais custos adicionais de novos itens relacionados ao escopo da obra, que se afastam necessários, serão considerados já abarcados pelo custo da alternativa. Dessa forma, a implantação integral do empreendimento pela CETEP deverá ser feita por conta e risco da concessão horária e não poderá gerar pleitos que impliquem aumento de RAP, para além daquele resultante deste processo de autorização. A CETEP enviou no caderno de informações técnicas os seguintes módulos para compor a função transmissão de baterias a ser instalado na SE Registro 138KV. Adequações do módulo geral da SE, dois transformadores trifásicos, dois módulos de conexão em 138KV, dois módulos de conexão em 34,5KV e banco de baterias. Consta também na documentação da transmissora que a vida útil do banco de baterias utilizado no sistema de armazenamentos encontra-se na faixa de 15 a 17 anos, motivo pelo qual entendemos adequado a utilização da vida útil regulatória de 17 anos, conforme previsto no manual de contabilidade. considerando que a vida útil dos tais bancos de baterias são iguais ao daqueles utilizados nos serviços auxiliares. Sobre a vida útil do banco de baterias, informamos que será revista para mais ou para menos após a entrada em operação comercial do empreendimento e caso seja alterado, a RAP estabelecida deverá ser recalculada. Sendo assim, o cálculo da RAP devido pela CETEP para implantação, operação e manutenção desse reforço foi calculado com os seguintes parâmetros regulatórios. Aqui, o qual todos citados. Os procedimentos e metodologias adotados pela CETEP atendem o que dispõe no módulo 9 dos procedimentos de regulação tarifária. O submódulo 9.7 dispõe que a receita estabelecida nas resoluções autorizativas é devida à transmissora a partir da data de entrada em operação comercial do empreendimento. A tabela 2 apresenta os valores de investimentos utilizados pela ANEL, o percentual de OIM adotado, a respectiva parcela adicional, considerando-se o perfil crescente para a receita e o enquadramento do empreendimento segundo a seção 3.1 do módulo 3 da 905. Nesse condão, senhores diretores, passo diretamente ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que conto no processo 48.500.4306 de 2021-63, voto por aprovar a resolução autorizativa na forma de minuto anexo que autoriza as companhias de transmissão de energia elétrica paulista CETEP, contrato de concessão 5.9, instalação de banco de bateria na SREGIS-138KV e demais reforços listados do anexo 1, bem como estabelecer os valores de parcelas adicionais de RAP, de acordo com os cronogramas estabelecidos no anexo 2. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Em votação. Senhora diretora, diretora-geral substituta, ao ler o voto, me surgiu dúvida, eu vou pedir vista desse processo. Vistas para o diretor Efraim, sendo este o último processo na pauta de hoje, eu declaro encerrada a 36ª reunião pública ordinária da ANEL. Uma boa tarde a todos. Vistas para o diretor Efraim, sendo este o último processo na pauta de hoje, eu vou pedir